Para a deputada Marcia Lia, convido a deputada Marcia Lia para compor a mesa e coordenar os trabalhos. Convido o senhor Delveque Matheus, do MST, para compor a mesa. O companheiro Zé do Vale, da FAF, por favor. Antônio Marchiori, da APAER. Convido o companheiro Marcelo Mazeta, coordenador da Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Araraquara. Convido a companheira Vera Helena Lessa Villela, presidenta do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. E convido o senhor Edilmar Leão, encarregado do setor da agricultura familiar da Conab. Antes de passar para o início oficial, deputada Marcia, nós temos uma dinâmica do banquetaço com a Suzana, aqui do Comuzão. E aí já damos início aos nossos trabalhos formais. Uma homenagem aos... Como é que liga aqui? Como é que liga aqui? Uma homenagem aos... Traz a comida para a nossa mesa, quem planta e quem cuida da terra. Vamos cantar juntos? Vamos lá. Debulhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Roubar do trigo Milagre do pão E se fartar de pão Descer para a cana Descer para a cana Recolher a cara Apagar a cana Roubar da cana Doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia a estação De fecundar o chão Vamos repetir Debulhar o trigo Debulhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Recolher cada bagulho do trigo Rubbar da cana Roubar da cana Roubar da cana Doçura do mel Se lambuzar de mel Muito bom dia a todas e a todos. Eu quero cumprimentar todas as pessoas que vieram aqui, pessoas que têm compromisso, de fato, com a luta pela terra, que têm compromisso, de fato, com a alimentação saudável, que têm compromisso, de fato, com aquilo que realmente importa, que é a gente combater a fome, que é oferecer alimentos de qualidade para o nosso povo, que é lutar para que as famílias tenham dignidade na produção dos alimentos. E a gente precisa, nesse momento de tanta dificuldade, de tantas, plural, de tantas dificuldades, a gente precisa estar unido, e uma forma de a gente estar fazendo a união entre nós é nós estarmos todos aqui para debater, para conversar, para dialogar sobre o momento que a gente vive, na questão da terra, na questão da agricultura familiar, na questão do meio ambiente, enfim, acho que é muito bom a gente poder sonhar junto com todos vocês. Os sonhos são os mesmos de todos nós que estamos aqui. Nós acreditamos no ser humano, nós acreditamos na terra, nós acreditamos no alimento saudável, nós acreditamos na luta para que a gente possa conscientizar as pessoas do momento trágico que a gente vive, pela falta de recursos para a agricultura, pela falta de recursos para aqueles que, de fato, produzem alimentos de qualidade. Porque 70% dos alimentos que chegam nas mesas do povo brasileiro são produzidos pela agricultura familiar, com o manejo cuidadoso da terra, porque a terra, para cada um de nós que está aqui, é a mãe que alimenta os seus filhos. Então, muito obrigada, de fato, pela vinda de todos vocês aqui. Nós vamos construir alguns encaminhamentos coletivos aqui no dia de hoje. A gente já vem trabalhando essa questão por quatro anos. A gente fazia enfrentamento com o nosso governo para que a gente pudesse ter mais recursos. Nós chegamos a operacionalizar, executar 96 milhões só no Estado de São Paulo, pelo PAA. O ano passado foi executado, tão somente, 780 mil. Portanto, as duas pontas, tanto a ponta da produção da agricultura, quanto daqueles que recebiam os alimentos de qualidade e que faziam a diferença para tirar o país da fome, da miséria, foi cortado. Então, a nossa luta tem que transcender o Estado de São Paulo. Ela tem que ir lá para o Congresso Nacional, onde a gente pretende debater, eu já fiz conversa com alguns deputados federais, onde a gente pretende debater como é que nós vamos enfrentar essas dificuldades da falta de recursos. Então, obrigado pela vinda de todos. Eu quero agradecer rapidamente aqui... Marcelo, posso só completar a mesa com a co-deputada Cláudia? Que eu esqueci aqui, eu acabei... A gente tem que se reorganizar com as novas formas de representação e a gente acaba ficando um pouco formal. A co-deputada Cláudia, da bancada ativista. Nós temos uma representante do mandato da deputada Isa Pena também. Eu vou agradecer rapidamente aqui. Por favor. Por favor. Agradecer a Lenita Borba, que é presidenta do Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira da Região. Cadê a Lenita? Obrigada, Lenita. Agradecer o Orlando José da Silva, que é da Associação Brasileira de Salto de Pirapora e Região. Cadê o Orlando? Obrigada, Orlando, pela sua presença. Agradecer o Ezequiel de Almeida, da Associação Afrodescendente Pilar do Sul. Obrigada, Ezequiel. O Sidney da Silva, que é diretor de Agricultura de Duartina. Cadê o Sidney? Obrigada, Sidney, pela sua presença. Agradecer o Padre Severino, que é da Comissão Pastoral da Terra. Obrigada, Padre. A Luciana, se eu falar errado, me corrijam. Luciana Patê. É isso? Ou da T? Nossa, puseram a Luciana. Que é representante da deputada Isa Pena, do PSOL. Obrigada pela sua presença. Cristina Richa, assessora da Conab. Obrigada, Cristina, pela sua presença. A Cláudia Visoni, co-deputada da bancada ativista. Valeu, Cláudia. Agradeço a deputada Mônica. E é um prazer enorme receber você conosco aqui. Obrigada, prazer. Estamos muito juntos para fazer essa pauta e avançar. Obrigada. Obrigada. O Paulo de Tarso, que é coordenador do Setorial Estadual da Segurança Alimentar. Cadê o Paulo? Paulo, obrigada. O nosso sempre deputado, amigo, querido, Tito, que é coordenador do Setorial Estadual Agrário do PT. Cleusa Lucon, presidente da Associação de Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. Cadê a Cleusa? Obrigada, Cleusa. Antônio Marchione, da APAER. Está aqui do meu lado. O Zezinho, diretor da FAF, já está aqui. O Fábio Bonavita, que é o nosso assessor aqui da bancada para a questão do meio ambiente. Agradecer também o nosso querido Alberto. Todo mundo conhece o Alberto, que tem nos ajudado muito nesse debate. O Carlos, que é assessor de meio ambiente, da Marina Elou. Cadê o Carlos? Obrigada. Conforme as pessoas forem sendo anúnciosas. Agradecer o Nivaldo. Nivaldo, nosso querido Nivaldo, que sempre nos ajudou muito. Prazer enorme estar recebendo você aqui. Agradecer a presença do Wellington, nosso querido amigo, que representa o mandato do deputado Paulo Teixeira. Eu já fiz uma conversa com o deputado Paulo Teixeira, pra gente poder, junto com outros deputados federais, tocar essa pauta lá em Brasília. Obrigada, Wellington, pela sua presença. A Cristina Sato, que é da ASSINCRA, Associação dos Servidores do INCRA. Cadê a Cristina? Obrigada, Cris. Reginaldo Ruiz, que é do Sindicato dos Peritos Federais Agrários do INCRA. Valeu. O Hernani, nosso querido Hernani, que é presidente do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo. Obrigada, Hernani, pela sua presença. E, conforme forem chegando outros nomes, a gente vai agradecendo e anunciando a presença das pessoas. Então, para a gente não tomar mais muito tempo, e eu acho que o debate aqui é importante nesse relançamento da nossa frente parlamentar, eu quero passar agora... Então, a nossa co-deputada Cláudia começa a falar... Você estabeleceu o tempo? Eu vou ser breve, não se preocupe. Primeira coisa, Márcia, muito obrigada pelo convite. Para a gente é uma honra estar junto. Acho que é hora de a gente se somar mesmo e trabalhar junto, porque a onda contrária está muito forte. Mas, assim, para mim, além de uma honra, é uma emoção estar aqui, porque eu sou agricultora também, eu sou permacultora, agricultora, e, antes de vir para cá, estava lá cuidando do meu viveiro. As plantinhas estão felizes, menos os tomateiros, que é meio úmido para eles, mas a colheita de quiabo está boa e tudo mais. Bom, é muito legal a gente estar aqui, as ameaças são muito grandes, assim, a ameaça do veneno, a ameaça aos assentamentos, e a gente da bancada ativista está muito... Essa é uma das pautas prioritárias para a gente, a agroecologia, a questão do uso da terra, a saúde pública, o bem-estar do agricultor, um modo de produção mais justo para todo mundo, para quem produz, para quem consome, e para o planeta também. Então, eu realmente só queria dar uma saudação, falar que a gente está junto para construir, estou muito curiosa para saber aqui como é que a gente vai articular tantas entidades e tantas pessoas que têm um trabalho super sério na área, reativação do Concea e tudo mais, e falar que a gente está com todas as forças e com todos os pés nessa canoa da agroecologia e da partilha justa da terra. É isso. Muito obrigada, Cláudia. Agradecer a presença do Cláudio Carvalho, que é do Conselho Estadual de Segurança Alimentar. Cadê o Cláudio? Obrigada, Cláudio. E a gente teve uma vitória, não é? Essa semana, graças a Deus, a gente teve uma vitória que foi o restabelecimento do Concea a nível nacional, uma luta que vem sendo travada para que a gente possa minimizar os efeitos nefastos desse governo sobre as políticas públicas de agricultura, de meio ambiente, enfim. Então, o Concea é fundamental. E parabéns pela luta de vocês. Eu sei que vocês lutaram muito, não é, Marcelo? Todos os representantes do Concea fizeram o banquetaço, fizeram várias atividades e resultou que a gente conseguiu derrubar essa absurda decisão do governo federal de extinguir o Concea. Então, parabéns ao pessoal do Concea. Bom, na sequência aqui, eu quero convidar, então, o Delvec Matheus para conversar um pouco conosco, o Delvec, que é do MST, sobre a questão agrária, sobre como é que nós estamos vivendo esse momento e como é que nós vamos enfrentar esse momento a partir dos movimentos de reforma agrária. Delvec. Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia, em nome, aqui na pessoa da deputada Marcia Lia, eu cumprimento todos os companheiros e companheiras da mesa. É um prazer enorme estar aqui de novo tratando esses temas, que são muito importantes, e já cumprimentar a deputada pela iniciativa que vem já nos seus mandatos anteriores, travando essa discussão, organizando essa discussão aqui na Assembleia e retomando nesse momento, então, esse debate do campo, especificamente da agricultura familiar, da reforma agrária, da regularização fundiária, que é uma questão fundamental. Então, acho que é uma iniciativa muito importante, dado, inclusive, o compromisso da deputada com essa questão do campo, sempre presente nas lutas, nas atividades, na discussão. Bom, enfim, assim, para a gente... O que eu estava pensando aqui, na verdade, é um tema muito amplo, e acho que é o lançamento, acho que a gente vai ter muito tempo para especificar essas questões no nosso debate. O que eu queria trazer aqui presente, eu queria iniciar dizendo o seguinte, acho que a gente tem um... Para o campo brasileiro, até o impeachment da presidenta Dilma, nós tivemos um campo no Brasil, que, apesar de todos os limites, apesar ainda da correlação de força, mas a gente vinha num processo de conquistando políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento do campo, e para a questão da reforma agrária e da produção de alimento. No entanto, a partir do impeachment da presidenta Dilma, nós estamos vivendo um outro campo, um campo totalmente... Nós estamos perdendo, perdemos já, quase todas as políticas públicas que a gente conquistou durante os anos anteriores de luta, e, principalmente, do governo Lula e governo Dilma. Então, a gente tem que partir desse entendimento, de que nós estamos vivendo um período de resistência, muito difícil, mas exatamente por isso que é fundamental a gente estar debatendo e vendo formas da resistência, porque realmente vai ser muito difícil. Nós entendemos, e o debate é importante, porque, na verdade, nós temos três coisas fundamentais na vida dos viveres, dos seres viventes, não só do humano, que é a questão da terra, a questão do clima e a questão da alimentação. Quando a gente fala de alimento, que é um ato fundamental na vida dos seres vivos, inclusive dos humanos, nós estamos falando de duas coisas fundamentais, que não tem alimento sem ter a produção agrícola, e a produção agrícola vem da terra e vem do meio ambiente. Então, isso, portanto, nos faz entender de que a luta pela reforma agrária, pela agricultura, pela agricultura familiar, pela agricultura orgânica, agroecológica, ela não pode ser só dos camponeses, ela tem que ser uma luta, e uma luta de resistência agora, do conjunto da sociedade, porque nós estamos dizendo o seguinte, até então a gente dizia que nós precisamos apoiar os camponeses, essa fase de apoiar os camponeses foi ótima, foi muito boa, mas nós estamos vivendo um momento em que o conjunto da sociedade tem que se envolver nesses temas. Por quê? Porque nós estamos vendo comprometido a produção de alimento, que é um ato, que é uma questão fundamental na vida da população como um todo. Então, primeiro, a gente precisa, em outros momentos, aprofundar exatamente o debate do modelo de agricultura que nós estamos vivendo no Brasil, o chamado agronegócio, que é a produção de comodos para exportação, a partir de meia dúzia de grandes empresas. Isso está levando um processo de degradação do meio ambiente, de concentração das terras, de exclusão social, de mais desemprego no campo e, fundamentalmente, de comprometendo a produção de alimento. Ou seja, as grandes empresas do agronegócio não estão preocupadas com o futuro da humanidade. Portanto, hoje já tem estudos científicos comprovando a contaminação da água, dos lençóis freádicos, do meio ambiente como um todo, da terra, enfim, e dos alimentos. Então, a gente precisa debater isso. E, a partir disso, a gente entender, então, o papel da reforma agrária, da agricultura familiar, nessa perspectiva de manter o seu papel, a sua função social enquanto produtor de alimentos, numa perspectiva, inclusive, do futuro da humanidade. Que tipo de alimento que a gente quer, qual é a nossa soberania alimentar para o futuro. Então, acho que a gente precisa entender a luta no campo a partir dessa perspectiva. A luta no campo não é dos camponeses. A luta no campo deve ser do conjunto da sociedade. Bom, enfim, então, acho que a gente vai aprofundando esses debates, exatamente porque aqui tem companheiros que vão tratar de diversos assuntos que são fundamentais. Eu só queria, então, deputada, chamar a atenção nessa luta de resistência por algumas coisas que estão aí ainda no debate da política, que são complexas. Primeiro, é o desmonte e o abandono total dos instrumentos que trabalham com a questão da reforma agrária, seja a própria política para a agricultura familiar, a política para o INCRA, quer dizer, estamos lá agora com, virou um exército comandado por generais, e aqui também no Estado de São Paulo a própria questão do ITESP, quer dizer, então, são instituições históricas, fundamentais que a gente vai ter que estar debatendo como garantir também a resistência dessas instituições. Um outro tema que é fundamental a gente estar discutindo é essa questão das legislações, quer dizer, acho que hoje nós temos a questão desse debate da titulação dos assentamentos federais, que para nós esse negócio não está explicado, quer dizer, na verdade, é a privatização das terras que foram desapropriadas e se tornaram terra pública, possivelmente já se fala também de mexer na lei de terra do Estado de São Paulo, que, diz passagem, foi uma conquista dos trabalhadores, então, que é o debate da regularização fundiária, possivelmente, quer dizer, a lei de valorização de terras públicas do Estado de São Paulo, de certa forma, permitiu que a gente realizasse um conjunto de assentamentos, hoje nós temos em torno de 7 a 8 mil famílias assentadas a partir dessa lei, possivelmente também vão querer mexer, estão propondo, já há discussão, acho que vai passar aqui pela casa, esse debate de mexer na lei de valorização de terras públicas do Estado de São Paulo. Então, e a questão do alimento, quer dizer, na verdade, essa questão das políticas públicas para garantir uma logística de aquisição e distribuição de alimento. Então, são temas fundamentais que nós vamos ter que estar debatendo numa perspectiva de resistência, exatamente para a gente não perder as conquistas que tivemos. Bom, por último, eu queria aqui, já, dizer de que nós vamos ter já agendado, já está na nossa programação, a greve, a greve geral que vai ser no dia 14 de junho. Acho que nós, do campo, precisamos, já trocamos as ideias aqui, com o pessoal da FAF, com o Tito, então, nós precisamos se preparar no campo, nessa perspectiva da resistência, porque vai ser um grande momento também de a gente fazer uma grande luta no campo, para que a gente mostre a força de que tem a luta pela reforma agrária e pela alimentação saudável. Então, um pouco isso de início, dizer da importância, agradecer a presença de todos e de dizer de que, para nós, MST, é fundamental esse diálogo com o conjunto da população, com os segmentos da pesquisa, técnicos, os movimentos sociais, o movimento sindical e, principalmente, o debate agora no parlamento, tanto aqui em São Paulo como a nível nacional, para nós é fundamental. Então, agradecer e deixar um abraço a todos e a todas. Delveque, eu acho que esse espaço de construção, ele tem que ser apropriado, ele tem que ser ocupado. Nós temos que ocupar a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que isso aqui seja um instrumento de luta, de fato, neste momento de dificuldade. Nós temos vários mandatos aqui que são comprometidos com essa luta. então, eu acho que a gente tem que fortalecer a Frente Parlamentar para que a gente possa enfrentar esse debate da... E eu não tenho dúvida que o Dória vai mandar, ele vai mandar, porque ele está desmontando o Estado de São Paulo. Ontem, infelizmente, foi aprovado um projeto de lei que extingue empresas que vão ser privatizados, outros instrumentos do Estado de São Paulo, porque ele tem maioria na casa e a gente só vai conseguir fazer esse enfrentamento com o Bolsonaro e com o Dória se a gente tiver o fortalecimento, se a gente tiver o fortalecimento de um instrumento de luta. E esse espaço aqui da Assembleia pode ser esse instrumento de luta. Eu quero agradecer a presença do Admilson da Cruz, que é presidente do Sintrato de Barra do Turvo. Cadê o Admilson? Obrigada pela sua presença. Agradecer o Eduardo, que representa o mandato do deputado federal Nilton Tato. Muito obrigada, Eduardo, pela sua presença. Agradecer o João Carlos Alves, que representa o mandato do deputado Alexandre Padilha. Obrigada pela sua presença. agradecer o Ribas, que é presidente da Fundação Campo e Cidade de Ibiúna e vice-presidente do Concea de Ibiúna. Cadê o Ribas? Obrigada, companheiro. Pedir, então, agora para que... Antes de eu passar para vocês, Azinho, deixa eu só... Senão a Helen vai brigar comigo. Eu preciso fazer uma prestação de contas. Nós fizemos, alguns dias atrás, aqui, uma audiência pública para discutir os retrocessos que a fusão, o Antônio até estava presente, a fusão do meio ambiente com a agricultura seria um grande retrocesso, e nós tiramos alguns encaminhamentos, algumas pessoas estavam aqui naquela oportunidade, e alguns encaminhamentos, então, eu vou fazer uma prestação de contas agora, já foram feitos. rapidamente. Nós já fizemos um projeto de decreto legislativo com o objetivo de revogar os decretos 64122, 64132. Já está em andamento na Casa. Fizemos a construção de um requerimento de informação solicitando o número dos processos administrativos que criaram essa fusão das duas secretarias, porque nós desconfiamos que não há processo administrativo, e, se não houver, nós vamos tomar atitudes judiciais em relação a isso, porque seria necessário que houvesse. Estudo, análise da possibilidade de judicialização, eu acabei de falar, convocatória dos secretários para explicarem nas comissões permanentes do meio ambiente, nós protocolizamos, mas, no próximo dia 29, eu quero convidar todas as pessoas que puderem vir, eles travaram o nosso requerimento, porque disseram que, no próximo dia 29, o secretário de meio ambiente vai vir na comissão do meio ambiente. Então, eu penso que aqueles que tiverem interesse nesse debate da fusão têm que vir, porque o Marcos Penido, que é o secretário, inclusive é o secretário que está obstando a Feira da Agricultura Familiar, ele vai estar aqui dia 29, então, vai ser o momento oportuno para que nós façamos esse debate com ele. porque nós sabemos que eles colocaram o conselho como sendo o grande vilão da história, mas não é o conselho vilão da história, é o governador João Dória. 13 horas? 13 horas na Comissão do Meio Ambiente no próximo dia 29 de maio. Quem puder vir para fazer esse debate é importante. Envio de ofício informando às câmaras municipais acerca das mudanças que ocorreram. Solicitação de audiência com o secretário de Meio Ambiente e o secretário de Agricultura. Nós já passamos esse pedido também. E aí nós vamos continuar com os nossos debates de realização de audiências públicas, enfim, que foram outros encaminhamentos. Mas acho que a junção de forças da agricultura, da agricultura familiar, com o meio ambiente, a gente vai criar um grupo muito forte para a gente poder fazer esse enfrentamento com os secretários de Meio Ambiente, com o secretário de Agricultura e fazer o debate necessário nessa casa. Então, dia 29, todos estão convidados. Agora sim eu passo a palavra para o Zezinho, que é da Federação da Agricultura Familiar da FAF. Por favor, Zezinho. Alô. Bem, primeiro, primeiro saudar a iniciativa da deputada, deputada que tem, ou seja, o relançamento, na verdade, porque a gente já construiu isso na legislatura passada, algumas ações. Eu estou diretor da Federação da Agricultura Familiar do Estado de São Paulo, também cumpro a tarefa de assessorar o deputado federal Vicentinho nas questões rurais, companheiro que tem um trabalho fortíssimo dentro da Câmara Federal, com nossa categoria da Agricultura Familiar, e sou agricultor na região do Vale do Ribeira, uma região aqui que, onde foi privatizado os parques, onde foi entregado os parques para a iniciativa privada pelo governador. Alckmin. Alckmin. Então, a resistência é muito forte também. Eu queria dizer o seguinte, nós da Federação, para nós, a reforma agrária, a pauta da reforma agrária é algo estruturante para o desenvolvimento do país. Eu acho que, e nós avançamos, eu acho que nos governos Lula e Dilma não haja visto que, eu mesmo me orgulho de ter ajudado a construir um feito que, para quem nunca sentiu, não vai ter a diferença que é a fome. Onde se batia recorde na exportação de grãos e ainda um país que tinha fome. Então, essa pergunta foi feita lá na Europa para o Leonardo Boff, quando perguntaram para ele como entender que um país que bate recorde na exportação de grãos tenha números de fome alarmante no Nordeste brasileiro. Então, é um negócio curioso. E aí, a gente deu uma avançada nas políticas públicas. Então, essa questão do mapa da fome, que o país era visto como o Brasil do mapa da fome, nós provamos, nós provamos que a produção da agricultura familiar, nós conseguimos tirar o Brasil do mapa da fome com políticas públicas. com políticas de compromisso para combater a fome nesse país. E aí, isso foi um acerto muito grande nos governos que passaram, nos governos Lula e Dilma. Até porque, da minha propriedade mesmo, eu digo aqui com toda sinceridade, da minha propriedade, eu cansei de mandar produto para entidades, para entregar para famílias em situação calamitosa. E hoje, a gente vê, hoje a gente vê isso tudo desmanchando. Eu lembro eu, Márcia, que nós dialogamos com a Conab, na figura do João Entilli, que é o companheiro da Conab Nacional, orçamento de 49 milhões, só aqui para o Estado de São Paulo. Hoje é uma vergonha falar que a Conab chama nós, cooperativa, para discutir 3 milhões. 3 milhões foi o único projeto que nós assinamos em 2008. Ou seja, é o desmonte total, total da estrutura. Nós tivemos aqui, na audiência, que discutia a questão da aposentadoria, a frente que discutia a questão da aposentadoria com a ameaça da reforma da Previdência. isso para nós no campo vai ser um desastre. Não só no campo. Não só no campo, na cidade também. Porque quem produz alimento não é o agronegócio, como bem diz o companheiro Delvec aqui. É nós que produzimos alimento. Se esse povo sair da roça, nós vamos ter um problema sério de segurança alimentar nesse país. Já está tendo, porque o surto de câncer é muito grande. Vocês estão comendo muito veneno. muito veneno. O tanto de veneno que está sendo liberado para passar em tempo recorde é curioso. Ou seja, as multinacionais estão entrando e estão despejando veneno. Eu lembro que, em 2008, eu li uma reportagem de uma cientista que colocava que nós estávamos consumindo. ela fez uma matemática simples. Ela contabilizou o quanto entrou de defensivos no Brasil e dividiu por, naquele tempo, dava quase 200 milhões de habitantes, dividiu, dava 5,5 kg para cada habitante. Então, é um negócio curioso. Então, eu acho que a pauta da reforma agrária é estruturante. Ela é estruturante para o desenvolvimento do país. Até porque, pós-abolição, eu costumo dizer isso em algumas conversas, que nós abolimos a mão de obra, mas escravizamos a terra. Porque nós não temos acesso. E, quando tem acesso, com muita luta, é na compra. Terra que é nossa. Terra devoluta. Ou seja, nós temos que pagar o grileiro ainda. Quando o MST fez aquela ocupação em Yaras, que diborrou os pés de laranja, a mídia só deu ênfase aos pés de laranja. Mas não falou que a terra foi grilada pela Cutralhe. Então, nós sabemos onde estão os nossos inimigos. Eu acho que a gente vai ter que fazer resistência. E aí, nessa questão do conceito, eu acho que, e aí bem disse o Delvec, que a questão da reforma agrária não é uma pauta só do campo. Assim como a educação não é uma pauta só da educação. É uma pauta de toda a sociedade. Porque é o seguinte, companheiros, muitas das vezes, eu fiz feira, eu lembro que nós éramos questionados no preço. Quando você vendia um caldo de cana, o cara falou, rapaz, cinco reais está muito caro. Eu falei, meu, esse mesmo argumento que você usa aqui comigo, num copo de cana, você usa esse mesmo argumento com o dono da Coca-Cola? Então, é preciso a gente também dar uma mudança de conceito no que é produto saudável. e eu faço questão de não dar esse veneno para os meus filhos. Então, a gente tem que começar também a debater a questão do nosso, ou seja, do nosso jeito de valorizar essa questão da pauta, porque nós temos muito companheiro ainda dentro do movimento sindical que não conhece a pauta da reforma agrária. porque quando eu corrijo de vez em quando alguns companheiros falam assim, não, mas aquele pessoal invadiu aquelas terras. Invadir e ocupar são adjetivos totalmente diferentes. Isso aí, muito bom. Totalmente diferentes. Quem invade é a polícia, quem invadiu o Carandiru e matou mais de 111. E o 111 é o que passou na mídia. Então, isso é invasão. Quando você ocupa, você coloca para o Estado cumprir o que está na Constituição, que é cumprir a função social da terra, isso é ocupar. Então, a ocupação. Então, os companheiros têm que começar a entender essa pauta. Eu fiquei muito feliz ontem, porque ontem a juventude, o conjunto da sociedade deu uma demonstração. Ocupou as ruas. Ocupou as ruas. que é o palco da disputa de tipo de projeto que a gente quer para esse país. Então, eu acho que isso deu uma revigorada nos companheiros que estavam meio capengando. Eu acho que é isso. Então, de propositura, Márcia, eu acho que essa demanda, ela tem, portanto, a gente teve uma dificuldade de deslocar os companheiros para uma audiência dessa, porque nós passamos por um momento difícil. Porque quando a gente ajudou a construir a política pública, a gente investiu na política pública, acessamos o crédito, quando você derruba todas as linhas de crédito e desmonta as políticas institucionais, nós estamos em uma situação de devedor hoje para o banco. Então, além de não ter as políticas de comercialização, o mercado institucional, você tem uma dívida com o banco, porque nós investimos para poder produzir para a alimentação escolar e para os mercados institucionais. Então, nós estamos, ou seja, então você tem a dificuldade de chamar o agricultor para debater o conjunto da estratégia, da política, então você tem essa dificuldade. Então, eu acho que nós vamos ter que fazer esse debate lá na região. Debate lá na região e levantar as demandas e colocar os nossos companheiros dentro dessa casa aqui para ajudar a gente a fazer a luta contra o desmonte do governo Dória aqui e a nível nacional do Bolsonaro. Então, eu acho que no debate a gente vai trocando mais algumas informações. Eu acho que a gente precisa, com base na fala do Zezinho, a gente precisa criar alternativas. e essa semana o Marcelo Mazeta estava com a gente lá, o nosso companheiro Fabinho Edson, que é quem está trabalhando isso, nós criamos, foi uma luta grande, mas nós fizemos uma cooperativa, depois o Fabinho pode falar um pouco sobre isso, uma cooperativa de segundo grau, juntando várias cooperativas. Nós já estamos conseguindo fechar com empresas privadas que fornecem alimentos para que a produção das cooperativas e dos assentamentos sejam disponibilizados para aqueles que produzem alimentos. É uma forma alternativa que a gente está encontrando. E o Fabinho foi brilhante na condução desse processo, não é, Marcelo? E essa semana eles já fecharam três contratos. É isso? Já fecharam três contratos. É uma forma de resistir num momento de tanta dificuldade, porque os nossos companheiros que produzem, que estavam fornecendo alimentos, hoje estão na fila esperando alimentos, pedindo comida àqueles que produzem. Então, a situação é muito grave mesmo e nós temos que ter alternativas. Então, Zezinho, conte conosco para pensar isso que nós fizemos na região central do Estado, podemos fazer lá na região de vocês. Eu me disponho... Não é, Fabinho? Estou arrumando serviço para o Fabinho. Vamos lá. A Fabinha aqui dá para isso mesmo, não é, Fabinho? É isso. Agora, pedi para o Antônio da APAER, o Antônio que participou da outra audiência e que está aqui conosco. Quero agradecer, Antônio, a sua presença e passar a palavra para você. Quer um... Tem um... Porque ele está bem no meio dos dois microfones. Oi. Bom dia a todos e a todas. Eu fiz algumas anotações aqui para tentar trazer uma contribuição para o debate de hoje. Mas, inicialmente, é agradecer todo o apoio que a gente tem tido aqui da Alesp para tocar as pautas que a gente tem reivindicado. E, para a gente discutir hoje, aprofundar e conseguir ter resultados, um ponto importante é a gente entender que a agricultura é uma atividade complexa e também é uma atividade que acontece de forma difusa. e, por essas características da agricultura, ela tem as suas peculiaridades. E uma coisa que, a semana passada, a gente esteve aqui discutindo sobre a organização dessa atividade e um ponto importante é que a gente entender que é trabalhar eixos temáticos para que a gente consiga resultados e também trabalhar nos territórios. A gente precisa, ao mesmo tempo que precisa ocupar a Assembleia, nós também precisamos chegar e conseguir uma participação maior, uma vez que o deslocamento até aqui, por vezes, é difícil. Então, essa visão política, ela precisa chegar nas bases, nos territórios. E, para isso, trabalhar os eixos temáticos no território, eu selecionei aqui do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, três eixos temáticos que eu acho que vão ser muito importantes para que a gente consiga aí ter um horizonte de conseguir resultados no curto, no médio e no longo prazo. Para o curto prazo, a gente entende que a comercialização, como já foi citado aqui, ela é muito importante porque ela coloca dinheiro no bolso no curto prazo. Então, trabalhar temas ligados a isso, como as compras públicas, como a infraestrutura, para a comercialização, como a logística, ela vai ser muito importante a gente retomar, porque não é aceitável a regressão que a gente teve nos valores. O Batuba, que é onde eu trabalho como extensionista, nós chegamos a fornecer cerca de 1 milhão e 200 mil para a merenda, 57 famílias, e hoje isso regrediu na faixa de 300 mil, não chega a isso, no Plano Nacional de Alimentação Escolar. Então, nós precisamos retomar e a organização social vai ser fundamental para isso. A gente ter uma rede de cooperação de forma que a gente conheça mais as experiências que estão ainda exitosas e trocar informações entre essas experiências. O segundo ponto, o segundo eixo importante, para que a gente tenha sucesso no médio prazo, então, a comercialização e a organização social, ela é para o curto prazo, para o médio prazo, nós vamos precisar de tecnologias apropriadas. E, nesse particular, a assistência técnica e extensão rural e a pesquisa, principalmente a pesquisa pública, a extensão rural pública, ela vai ter um papel fundamental, para que a gente tenha uma agricultura regenerativa. É um conceito importante, depois que vocês tiverem um tempo de dar uma pesquisada, porque o termo agricultura sustentável, ele foi ocupado, virou um guarda-chuva, que de sustentável não tem nada. Então, o regenerativo, ele traduz um pouco melhor o tipo de agricultura que nós estamos buscando. E, nessa agricultura regenerativa, a tendência é de uma intensificação ecológica, de você usar mais os recursos naturais de forma eficiente, você ter novos insumos, insumos baseados em tecnologias biológicas, e você também trabalhar novos saberes, em que você tem uma interação, acabar com aquela postura do técnico é o sabido que tem o saber universitário e o agricultor não sabe nada. Pelo contrário, os dois saberes são importantes e essa interação é que a gente vai construir, efetivamente, uma tecnologia apropriada, fazer as adaptações que são necessárias para cada realidade. O terceiro eixo, mas não menos importante, ele vai fazer essa interação entre a produção, a tecnologia e a comercialização, é o eixo que fala do uso sustentável dos recursos naturais. Como que você vai ter políticas públicas de apoio para esse uso sustentável? Então, nesse enquadramento, nós teríamos a reforma agrária, a regularização fundiária, a regularização ambiental, temas que estão sendo demandados para que a gente tenha o uso sustentável dos recursos. Além disso, ferramentas que a gente pode destacar e que são importantes, que estão na mão, é o protocolo de transição agroecológica, que é uma ferramenta que a extensão rural pública vem iniciando, a Secretaria do Meio Ambiente estava trabalhando com essa ferramenta, é importante que a extensão rural também trabalhe com o protocolo de transição, que ele já está construído, basta aplicar, porque, para você mudar para uma agricultura regenerativa, para uma agricultura orgânica, não é fácil, não é simples e não é rápido. Então, ter um protocolo que ensine o caminho é importante. Um outro aspecto importante, é uma outra ferramenta, é o pagamento de serviços ecossistêmicos. É uma ferramenta legal de você incentivar essa transição e o serviço ecossistêmico, ele se diferencia do mais conhecido como pagamento de serviços ambientais, que o conceito que está por trás do pagamento de serviços ecossistêmicos é a conservação pelo uso. Você não vai deixar intocável, só simplesmente porque eu deixei o mato crescer na beira da nascente, eu mereço ganhar R$ 300,00 por ano. Isso acaba não sendo sustentável. Então, você estimular a transição por forma legal, por você ter um programa que incentive novas práticas, você vai ter, além de você ter a água, você pode ter a biodiversidade e você vai ter produtos produzidos de uma forma diferente. Louveira é um dos municípios que nós temos como exemplo que tem um programa de pagamento de serviços ecossistêmicos interessante. Por último, nesse eixo, nós temos os conselhos municipais rurais e de meio ambiente que sejam deliberativos. É identificar quais conselhos hoje que nós temos como deliberativos para que a gente trabalhe os recursos dos municípios ou repasse de emendas parlamentares que sejam discutidos politicamente por esses conselhos. Isso é da formação política nos municípios. Então, isso também é uma ferramenta importante. e em relação ao território em si, nós já temos também hoje os comitês de bacias que é um colegiado a ser ocupado, porque os comitês de bacias são diferenciados, a decisão dos recursos é tomada de forma colegiada, então, é um colegiado a ser ocupado por esses temas que a gente está tratando aqui. como forma de encaminhamento para a Frente Parlamentar, eu acho que é um ponto a ser destacado, é como ela tem sido suprapartidária, isso é uma, o conceito do suprapartidário foi o que a gente lotou essa casa aqui na pré-estreia da Frente, porque nós chegamos a consensos importantes, e a Frente Parlamentar, ela tem o perfil hoje de ser propositiva, e, para ser propositiva, nós vivemos um outro conceito importante para trazer aqui, é que nós vivemos uma sociedade de risco e com incertezas fabricadas, seja com poluição da água, morte de abelhas, doenças provocadas por alimentos, são absurdos, então, assim, da postura propositiva, a gente ter, trabalhar por uma agricultura regenerativa e multifuncional, que a agricultura, além de produzir alimentos, ela possa também proteger a água, proteger a biodiversidade, ela amenizar as mudanças climáticas, e um ponto que foi comentado a semana passada, que acho que a gente pode levar para as nossas bases, é que nós somos a favor da água, isso é um discurso que ninguém vai ser contra a gente, a gente ser a favor da água, e que, no caso, em particular, que eu estou aqui representando a APAER, a Associação Paulista de Extensão Rural, é que a gente ter mais assistência técnica e extensão rural é ter mais saúde. Nosso desafio é que o alimento, a água, o clima e os seres vivos, esses valores, quase que às vezes intangíveis, que eles sejam mais valorizados pela sociedade. É o desafio, a lição de casa que acho que a gente leva no nosso retorno. acho que é isso. Muito obrigado, Antônio. Acho que o Antônio traz uma contribuição muito grande para nós, eu acho que é uma fala bastante profunda do ponto de vista de conceitos que a gente tem que estar aprendendo como lidar com eles. Então, parabéns aí, Antônio, acho que a gente precisa conversar mais e você precisa participar ativamente da nossa frente parlamentar. Obrigada pela sua presença. agradecer agora a presença do Ralf, que é da Cooperativa Mater e que também representa aqui o mandato da querida deputada Alessi Brandão. Obrigada, viu, Ralf? Se apresenta aí, Ralf, para as pessoas saberem quem você é. Ralf, levanta a mão. Ele levanta. Ah, é lá, está lá. Otávio Cândido, da Silva, secretário-geral da AFTESP, sim, da AFTESP. Quede, Otávio. Obrigada, Otávio. Seguindo aqui a nossa sequência, eu quero passar, então, agora a palavra para o Marcelo Mazeta, que vai falar com a gente sobre segurança alimentar. Bom dia a todos e a todas. Na pessoa do professor Tito e do João Carlos Alves, eu gostaria de cumprimentar todos os companheiros aqui, porque, com eles, eu pude ter um pouco mais, fazer um pouco mais, aprender na vida, foram parte da minha escola, um lá em Piracicaba, o outro depois em Mauá, dentro, organicamente, do Partido dos Trabalhadores. Então, eu gostaria muito de destacar isso. Gostaria de cumprimentar também a Cláudia, com quem a gente partilhou vários momentos, enquanto estivemos na Prefeitura de São Paulo, na gestão do prefeito Fernando Haddad, caminhamos e avançamos bastante. Cumprimentar também o companheiro Zé do Vale, da FAF, que também esteve conosco, na época, também, em vários momentos, nas feiras que fazíamos da agricultura familiar, no Vale do Anhangabaú, na Praça da Sé, o Antônio Marquiori, da PAER, o Delvec Matheus, do MST, obrigado também, a querida companheira deputada Marcia Lia, que tem agora, nesse mandato, a missão de carregar essas bandeiras, e, além disso, além da reforma agrária, da regularização fundiária, da agricultura familiar, e da segurança alimentar e nutricional, também é uma das representantes da nossa bancada, que é do interior do Estado de São Paulo. Então, ela tem uma missão impossível, mas a gente sabe que ela tem rodinha nos pés e não para. Ela está em São Paulo, mas também está rodando sempre o interior do Estado de São Paulo, visitando, acompanhando, estimulando e fomentando todo esse trabalho que ela abraça e com muito amor, porque, na verdade, a Marcia, além de parlamentar, ela tem a sua vocação e atua com muita competência nessa área. E obrigado pelo convite, deputada. Eu que agradeço. Cumprimentar também a Vera Villela, que é a presidenta atual do Comusã, é a segunda presidenta eleita pela sociedade civil no Comusã, em São Paulo. A primeira foi a Cristiane Costa e agora a Vera, representando. O Comusã é um dos conselhos que a gente, eu acredito, uma das grandes referências nessa questão da resistência e do enfrentamento, enquanto o Conselho Municipal sempre foi atuante, independente do governo que esteve lá, que está lá. Então, ele sempre atuou com muita eficácia. E, claro, quando tem um governo que constrói junto, a coisa caminha melhor. Então, eu agradeço também a presença da Vera, que é uma grande militante dessa área. Cumprimento também o companheiro da Conab, que é o Edmar Leão. Sabemos das dificuldades que a Conab tem passado, principalmente na questão orçamentária, para trabalhar os programas que são fundamentais para dar vida à política pública de segurança alimentar e nutricional. E aí a gente, acho que no decorrer, vai poder também discutir, debater um pouco esse assunto. Eu gostaria de fazer minha fala um pouco num cenário mais atual, e, ao mesmo tempo, enquanto gestor de uma política pública, que teve uma importância fundamental, foi uma agenda de governo nacional e internacional nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, e que, infelizmente, de 2015 para cá, ele é uma política que só tem caminhado ladeira abaixo, por conta dessa questão, inclusive, da própria política pública, mas também, e até também da governança. Eu trouxe alguns dados e eu gostaria de referenciar, antes de iniciar, o professor Bacarim, da Unesp de Botucatu, que nós tivemos há um mês atrás, num encontro grande, também fomentado pela Rede SANS e pelo InterSAN, onde foi discutido indicadores dos planos estaduais e municipais de segurança alimentar. E nós pôs também apresentar um pouco da experiência que tivemos tanto na Prefeitura de São Paulo quanto agora na Prefeitura Municipal de Araraquara, no interior do Estado. E ali, nós estamos trazendo alguns dados que são da FAO. Então, a FAO são os dados mais recentes que apontam, antes, primeiro, a PNAD, do IBGE, que o índice de pobreza no Brasil aumentou 11,2% de 2016 para 2017. Então, é um aumento significativo. A IBGE aponta que 1,49 milhão de famílias têm renda per capita de até R$ 136 mensais. Isso, então, significa praticamente um quarto do valor da cesta básica avaliada pelo DIES atualmente. A FAO estima que hoje, no Brasil, isso foi uma entrevista recente do Graziano, que é o dirigente da FAO, ele aponta que, no Brasil, 2 milhões de famílias com renda per capita de até R$ 133 mensais. Então, isso significa que nós estamos num processo bastante difícil e sem muita luz no final do túnel por conta dessa desconstrução que vem desde a esfera federal, estadual e também em alguns municípios do país. No sudeste, considerada a região mais rica do Brasil, ele sofreu também com o avanço da pobreza, no acréscimo de 13,8%, portanto, vivenciando um aumento significativo da desigualdade social. Pode passar, por favor. As principais causas, não é segredo para ninguém, acho que a gente pode passar rapidamente, o ponto que contribuiu com esse número foi o decréscimo dos postos de trabalho, ou seja, esse exército de desempregados que a cada dia cresce no Brasil, hoje estamos atingindo praticamente 14 milhões de pessoas desempregadas, então, isso é muito preocupante, com menos vagas abertas e registro de carteira, e o número de trabalhadores informais tem aumentado avassaladoramente, porque as pessoas precisam sobreviver, então, é um meio que se busca. O resultado é a renda menor e variável contribuir para o aumento dos índices de pobreza. Lembrando que os empregos para aqueles sem qualificação foram os que mais sofreram sofreram com essa situação. Então, as políticas de enfrentamento da crise também não favorecem a vida dos mais pobres, ou melhor, está se olhando para os maiores, para os mais ricos, para a classe média, já que o ajuste fiscal que tem sendo realizado restringe ainda mais a receita, aumentando o desemprego e ampliando a injustiça social, que é significativa. Pode passar. aí tem um gráfico também da FAO que aponta, e ele é muito importante, o consumo de alimentos no mundo. Então, você vê lá, de 2000 e... eu acredito que é 2006, é isso? É que eu não estou conseguindo enxergar daqui o início, mas até 2000, a 2016, até 2014, ela é, querendo ou não, crescente, e aí, depois ela começa vertiginosamente a descer, ou seja, o consumo quiloalimento no mundo tem sido reduzido, então, isso é um impacto também que foi avaliado e tem sido apontado pela FAO, a redução do consumo de alimentos pela população desses, de 2014 para cá. Pode passar. O aumento do número de famílias brasileiras consideradas extremamente pobres e que não recebem qualquer tipo de assistência social atingiu 7 milhões em 2016, e o que acaba acendendo a luz de alerta junto ao ONU, a partir da FAO, que acaba temendo que o país volte a integrar o mapa da fome. E aí é uma fala do Graziano. Se o Brasil não voltar a crescer de forma sustentada e não tiver um revigoramento do mercado de trabalho, simultaneamente uma correção nos valores de transferência de renda, corremos um risco importante de voltarmos ao mapa da fome. Então, essa é uma sinalização muito importante que a FAO já faz, mas a gente tem sentido que as políticas públicas voltadas às questões sociais, elas têm sido reduzidas de modo bastante rápido. Então, é o contraponto que o governo tem feito a essa situação. Ou seja, nós já estamos beirando, se já não estamos no mapa da fome, se começarmos a fazer uma avaliação a partir de 2018. Mesmo porque a questão do próprio PIB, o prefeito Edinho falou para nós recentemente em uma conversa que teve com o pessoal do Ministério Público, que a questão do PIB reduziu-se. E ele fala que quem fala são os grandes investidores, são os bancos privados, dizendo isso. Então, quer dizer, é uma sinalização do mercado, e aí é que o PIB hoje não chega a 1,4. Então, o que isso significa, vai significar no segundo semestre para nós. Pode passar. esse mapa, ele é muito simbólico, eu acho que a gente precisa também se atentar muito a ele. Ele é do plano decenal da assistência, da Secretaria Nacional de Assistência e Desenvolvimento Social, e ele aponta o quê? Que quanto mais você investe em políticas sociais, principalmente na transferência de renda, a pobreza crônica, ela cai muito rapidamente, além de fomentar o giro do capital, o giro econômico, local, regional, e assim por diante. Então, esse é um gráfico muito simbólico que mostrou essa situação que se iniciou, podemos pontuar lá, 2002 a 2014. hoje já não é mais uma realidade no nosso país, infelizmente. Pode passar. Agora, eu trouxe algumas questões relacionadas às ações da segurança alimentar lá na Prefeitura de Araraquara, mas eu gostaria de passar rapidamente para apontar alguns programas que nós temos criado lá por uma escolha efetivamente política, porque como foi dito, a fome está em todo lugar, mas no seu município você quer reduzir, acabar com ela ou minimizar. Então, para isso, tem se desenvolvido alguns programas que eu gostaria de destacar, até para que nós possamos depois debater e contrapor com aquilo que o governo do Estado e o governo federal não têm feito nesse sentido de ir ao encontro ou combater essa situação. Pode passar, por favor. Então, aí são dados de 2018, pode passar, pode passar também as ações do banco, da padaria solidária, pode ir passando. Aqui, esse programa que se iniciou com o PA Conab em 2018, de um programa que foi em 2017, mas ele foi viabilizado em 2018, atingiu um número significativo de famílias que integraram territórios em rede, que foi um programa criado para trabalhar com os territórios mais vulneráveis do município de Araraquara. Então, a partir disso, se entregou, trabalhou cerca de 300 cestas de hortifrutos semanais para essas famílias que integram esses territórios em rede e atingiu cerca de 1.200 pessoas. Pode passar. A questão do próprio leite de soja, que é para pessoas que têm crianças, idosas, intolerância à lactose ou alergia ao leite da vaca. Pode passar. Os restaurantes populares, lá a gente tem dois restaurantes, um Bom Prato também, convênio com o governo do Estado. Pode passar. As parcerias com a sociedade civil, com o próprio tiro de guerra na arrecadação de alimentos. Essa pactuação com as organizações é fundamental também para você potencializar as ações do Banco de Alimentos e poder melhor atender as famílias e as organizações cadastradas. Pode passar. O núcleo de educação alimentar e nutricional que a gente criou para elaborar propostas que vão de encontro para as diretrizes da política. Pode passar. A Semana da Alimentação Saudável foi instituída por lei, independente do governo que tiver, toda semana que permear o dia 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação, a Araraquara vai ter esse momento de reflexão, de fomento, debate, integração para avançar nesse sentido. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Vai. Isso. Aí, pode ir. Mais uma. Mais uma. O lançamento do PMAIS esse ano. Então, com o corte de recursos e a incerteza da execução do PAA por parte do governo federal, nós, então, optamos para, já pensando orçamentariamente desde 2017, no agravamento dessa situação, trabalhamos para criar mecanismos de substituição a esses programas que são de nível federal. Então, o PMAIS foi lançado agora, em maio, no montante de R$ 430 mil, três cooperativas e associações do município e região foram contempladas na chamada pública e estão oferecendo, semanalmente, em vez de 300, as 500 cestas de hot fruit para as famílias dos CRAs, que agora se ampliou dos seis para todos os CRAs do município, ou seja, os dez centros de referência da assistência social estão sendo atendidos pelo programa, pelo PMAIS, que é oriundo de recursos públicos da fonte 01, que é do próprio município. Então, podemos passar, Alberto, por favor. Esse é um dos programas. Esse outro é o programa que está sendo discutido, debatido, inclusive, tivemos uma audiência pública na semana passada, que é o Bolsa Cidadania. O Bolsa Cidadania é um programa que a gestão vai lançar, provavelmente, se Deus quiser, sendo aprovada semana que vem na Câmara, para combater essa situação da fome e da miséria a partir de um cartão. Então, esse cartão vai ser dividido em três segmentos e valores, tem um público-alvo e vai ser trabalhado com essas famílias que estão em vulnerabilidade social. Eu vou ler rapidamente qual é o objetivo do cartão, mas ele vem também trazer mais dignidade para aquelas pessoas e famílias que se encontram nessa situação, ao invés de receber cesta básica, as doações, vai receber o cartão e, com o cartão, ela vai poder fazer a aquisição, ter o direito de escolher o alimento que ela quer dentro lá do mercadinho, da venda, no seu bairro, inclusive, fomentar o giro da economia local, do território, ali onde ela se encontra. Então, foi uma proposta intersetorial, envolve várias, duas secretarias, a Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social e a Desenvolvimento Econômico, a Coordenadoria da Agricultura, da Segurança Alimentar da Economia Solidária. Então, a porta de saída também é a qualificação e é o próprio mercado e a organização dessas pessoas em cooperativas, associações. Então, esse projeto, eu acredito que é, de um certo modo, emancipador frente a essa situação, realidade que a gente está enfrentando. Então, ele propõe a renda para aquisição de alimentos, aliado a programas intersetoriais, para o resgate social dos beneficiários, condicionalidades, é a frequência escolar e na saúde, das crianças, principalmente, em ações de economia solidária e criativa para a geração de renda. Autonomia e dignidade para a escolha dos produtos e do alimento que vai consumir. O benefício da economia local, que vai fazer esse giro no município. E o cadastro e acompanhamento deles a partir de um comitê. Esse comitê vai ser formado entre as secretarias municipais que fazem parte e a sociedade civil organizada a partir dos conselhos municipais. Então, é também uma situação que a gente quer apontar. Eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de concluir, mas, antes de concluir, eu gostaria também de dizer que, na segunda-feira passada, a professora Emília Maricato, ela me procurou para pedir contatos do pessoal que está integrado hoje aqui no município de São Paulo, daquele projeto que a cidade recebeu do programa, na verdade, do prêmio da Fundação Bloomberg, que foi recebido em 2016, na gestão do Haddad ainda, para se executar essa questão da cadeia mais curta, integrar campo-cidade, principalmente a região lá de Parelheiros, onde a Cooperapas também estava acabando de se reestruturar e tudo mais. E, por conta do Ministério Público, ele está interessado em acompanhar esse processo do prêmio, que são 5 milhões de dólares para ser investido e tudo mais. A gente não tem acompanhado mais, mas eu creio que a Vera, enquanto presidenta do Comuzã, que está aí à frente desse trabalho e acompanhando a execução, poderá depois dar mais um outro detalhe. E uma outra questão é essa desconstrução na alimentação escolar. Então, infelizmente, não só na esfera federal, estadual, mas no município, no início dessa atual gestão, foi a questão da farinata. Graças à organização que existia, toda a estrutura e acabou institucional da política de segurança alimentar, se conseguiu impedir a implementação dessa ideia maluca que se colocou da farinata, que não avançou. E agora, o atual prefeito vem e desconstrói todo esse avanço que houve na questão da alimentação escolar, inclusive, a inclusão da alimentação orgânica de maneira gradual para a alimentação das crianças, 2,2 milhões de pratos de refeição ao dia, não é pouca coisa aqui na cidade de São Paulo, então é um alerta também, e aí, nesse sentido, o Ministério também quer acompanhar melhor e de perto. Eu acho que também, Márcia, você, enquanto parlamentar, se puder, junto às instâncias, tanto aqui, por meio da frente, fomentar esse debate, essa discussão, questionar, requerer, junto ao governo do Estado, como é que, perdão, municipal, e até na questão estadual, porque a gente sabe que não é diferente essa situação de retroceder na alimentação escolar, porque ele hoje quer repassar recursos para as instituições, não quer mais distribuir os alimentos, que isso, inclusive, vai desconstruir, vai quebrar, vai destruir os nossos agricultores familiares do interior do Estado, que já estavam se organizando, se fortalecendo a partir desses recursos, que não são poucos. Mas é quebrar isso que eles querem, é romper. Então, se a gente puder fazer um enfrentamento diante dessa situação, eu acredito que a gente pode, pelo menos, minimizar o impacto disso na vida, não só das crianças, na saúde delas, dos escolares, mas também dos nossos agricultores que produzem com muito carinho esses alimentos que chegam no prato dos escolares, tanto aqui no município quanto no Estado de São Paulo. Obrigado e até mais. Obrigada, Marcelo. A gente está construindo, Marcelo, aqui na Assembleia Legislativa, uma frente agrária que envolve alguns mandatos. A gente tem uma discussão muito boa, começando a acontecer, com a Marina Elou, que é, através da frente do Meio Ambiente e da Água, e também a frente da agroecologia, que é do mandato coletivo da Mônica e da qual a companheira faz parte aqui na nossa mesa. Então, eu acho que dá para a gente começar a fazer esse debate também no município, no Estado. E aí, eu já estou pedindo para a Ellen anotar aí na ata para a gente poder chamar um debate sobre essa questão, fazer requerimentos e solicitar informações. Depois o Marcelo pode, inclusive, nos ajudar, porque foi quem, junto com outras companheiras, com a Érica e com outras companheiras aqui no município de São Paulo, começou esse trabalho junto aos agricultores familiares e cresceu muito. E a alimentação das nossas crianças, a alimentação escolar era de muita qualidade, vinha aprimorando a cada dia mais. Infelizmente, o Dória ganhou a eleição, inventou a história da farinata, nós brigamos sério aqui nessa casa e acabamos conseguindo, e outros espaços também, o Concea, o Comuzã, enfim. Mas acho que é um debate que a gente precisa fazer de fato, e a gente precisa ver como é que a gente faz esse debate aqui na casa. Então, vamos tomar providência em relação a isso também. Agora, eu quero passar para a Vera, que é a nossa presidenta do Comuzã, que vai estar fazendo também uma conversa conosco sobre a questão da segurança alimentar. Fica à vontade, Vera. Olá, pessoal. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, acho que parabenizar o mandato da deputada Marcia Lia por retomar essa frente, onde a segurança alimentar também está inserida. E acho que a nossa fala aqui é um pouco em relação à questão da participação e controle social, já que os conselhos são a expressão máxima institucional até dessa participação. Com certeza. Acho que aqui eu represento também a nossa presidente do Conselho Estadual, que é a Shirley, que não pôde estar presente, que também é uma representante da sociedade civil, e todas as comissões regionais de segurança alimentar e nutricional que existem aqui no Estado de São Paulo. Nós temos 16, Cláudio, comissões regionais de segurança alimentar e nutricional. E acho que, assim, a gente precisa lembrar que a construção, a constituição do Conselho, ele foi uma luta, uma conquista dos movimentos sociais. Ele foi constituído em 1993 como resultado da luta dos movimentos pela ética na política e contra a miséria e pela vida. Na época, capitaneada pelo Betinho, Dom Mauro Morelli, e a gente vem aí nessa idas e vindas, porque o Conselho deixou de existir durante o governo do Fernando Henrique e foi retomado em 2002, 2003. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar existe desde 2001, onde a gente teve a primeira, quando a gente teve a primeira conferência municipal de segurança alimentar e nutricional aqui no município. E acho que é importante a gente lembrar que, por iniciativa do João Carlos, nós tivemos, na década de 90, uma discussão ampla aqui no município sobre a questão da fome e a construção da Carta da Fome, que foi uma iniciativa pioneira no Brasil. Sim, naquele momento foi uma iniciativa extremamente importante e que serviu de base para a construção inclusive do Fome Zero e de outros programas que vieram a partir daí e do próprio Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Acho que é importante a gente colocar que a segurança alimentar ela tem um escopo bem mais amplo do que a questão agrária da agricultura, mas ela tem como um dos seus eixos principais de discussão de implementação de políticas a questão da reforma agrária, a questão da agricultura e a questão da produção agroecológica de alimentos. Então, esses são alguns dos eixos e das diretrizes dos planos de segurança alimentar desde o nível nacional, estadual e municipal. Então, é importante que todos nós saibamos que temos planos de segurança alimentar no nível nacional. A gente já está na elaboração do terceiro. Aqui no município, nós também devemos, com a realização da conferência que deve acontecer esse ano, uma revisão do plano municipal que foi construído, que tinha uma vigência de 2016 a 2020. e nós temos um plano fresquinho, que é o plano estadual, que foi já promulgado no ano passado e é muito importante que a gente conheça. A questão da agricultura familiar está bastante discutida, tem um espaço bastante importante no plano, então eu acho que para nós todos que estamos aqui e que pretendemos estar contribuindo para a frente parlamentar, é muito importante a gente conhecer e se apropriar disso e buscar a implementação do que está proposto nesses planos. Eles são o nosso guia para a gente conseguir implementar as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional no Estado e nos municípios. é importante a gente colocar também que, apesar de toda essa desmonte, da tentativa de desmonte das instâncias de participação e controle social e que atingiram não só o Conselho de Segurança Alimentar, mas vários conselhos e comitês importantíssimos para a gente garantir também a questão das políticas de segurança alimentar e nutricional para os grupos mais vulneráveis, como os indígenas e quilombolas e que esse foi o escopo da participação popular e social que foi mais atingido e a gente tem que estar realmente resistindo e buscando a retomada deles sob o risco de a gente ter muitos dos avanços que a gente conseguiu realmente desmontados. E é importante a gente colocar, então, que todos os conselhos e as... Acho que é importante a gente lembrar que a gente tem no Estado de São Paulo aproximadamente 155 conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional. E acho que esse é um ponto importante para a frente parlamentar, é a gente buscar junto às câmaras municipais e junto aos gestores, seja da assistência social, onde grande parte das políticas de segurança alimentar foram desenvolvidas ao longo desses anos, ou da saúde, ou do trabalho. Quando a gente teve aqui a oficina regional do CISAM no Sudeste, a gente observou que a gente tem as políticas, vamos dizer assim, é importante a gente lembrar que as políticas de segurança alimentar e nutricional, elas são intersetoriais, então, elas precisam que a gente converse com a educação, com a saúde, com o meio ambiente, com a agricultura, com direitos humanos, com a questão toda da regularização fundiária. Então, essa frente parlamentar, ela tem uma missão bastante importante nesse papel de articulação, porque as políticas de segurança alimentar, elas vão se concretizar a partir dessa atuação intersetorial. Então, eu acho que a gente tem dentro da da frente um compromisso de estar junto a essas várias, a Câmara e essas instâncias, buscando aonde realmente nós temos, porque esse levantamento foi feito na época pelo Conselho Estadual, mas ele tem muitas falhas e buracos. Então, quem fez, inclusive, coloca, então, é importante a gente saber como que está organizada a questão da participação e controle nos vários municípios e buscar o fortalecimento e ampliação disso. A gente tem feito aqui no Estado de São Paulo, com o apoio da Unesp, por conta ainda de um convênio com o MDS, com o antigo MDS, um trabalho de oficinas em todo o Estado que a gente vem participando, bastante importante, que é para justamente a gente não perder esse espaço, a gente não perder essa perspectiva e a gente tem buscado, então, um dos temas dessa oficina é trazer mais gente para a roda. Então, a gente tem observado que isso é interessante a gente poder recuperar com a professora Maria Rita, lá do InterSan, que é um grupo de trabalho bastante importante dentro da Unesp, e também aproveitar o grupo de pesquisa nessa área de segurança alimentar da Universidade de São Paulo, a gente tem, inclusive, representantes desse grupo no nosso conselho, para a gente buscar essas informações e fortalecer esses espaços e o que a gente está tentando trazer mais gente para essa roda. E o que tem saído nesses encontros com bastante força é a realização das conferências municipais e da conferência estadual, independente da gente ter respaldo ou não dos governos, dos governos de maneira geral. A gente está aí e a gente vai fazer as conferências acontecerem. E a gente conta com a participação de todos esses segmentos que estão aqui para que ela aconteça e a gente consiga manter esses eixos que são muito importantes para a gente. eu queria agradecer a participação aqui dos nossos conselheiros. A gente transferiu a reunião do Pleno do Comuzan para o dia 23 para podermos estar aqui. Então, a gente está com a Suzana, que representa o Fórum de Mulheres lá do Butantan, a Vânia, que representa a Associação Paulista de Nutrição, eu represento o Sindicato de Nutricionistas, aqui o apoio do Hernani tem sido fundamental para a gente dar continuidade nessas instâncias, o Glenn Makuta, que é da Slow Food, a Babi Cartacho, que é do Instituto de Arquitetos do Brasil, o Cláudio, que é do Serep e é o vice-presidente do Comuzan, o Radomir Tomic, que é representante do Poder Público, da Secretaria da Saúde no Conselho Municipal de Saúde, a gente tem aqui também a Angélica, que é também representante da região lá do Butantan, tem mais alguém? E acho que, lembrando... A gente colocou esse momento como um espaço de formação para os nossos conselheiros, infelizmente, a gente não consegue ter a participação de todos aqui, mas a gente vai levar o que rolou nessa nossa conversa e também dizer que nós estamos aqui para estar juntos e constituir grupos de trabalho para a gente poder implementar as políticas. E nós vamos precisar muito. Sim. Eu acho que a gente tem que ser propositivo mesmo, como foi colocado aqui por todos, não podemos ficar esperando que as coisas aconteçam, temos que correr atrás delas. Então, acho que essa é a nossa posição, a gente, como participação e controle social, a gente vai estar junto e sempre brigando para que as políticas, como o Marcelo colocou, que a gente conseguiu implementar e tão, assim, importantes dentro do município, a questão da inserção de orgânicos na alimentação escolar, de alimentos de origem agroecológica ou orgânicas na alimentação escolar daqui do município de São Paulo e que a gente vem buscando garantir. Já vai ser o segundo encontro que a gente vai ter com o secretário, com o atual secretário da Educação. No primeiro momento, a gente buscou esse encontro para mostrar a importância da manutenção dessas políticas. Infelizmente, a gente foi surpreendido com a proposta dessa mudança do abastecimento de hortifruti para as creches e teremos uma audiência com ele amanhã, onde vamos retomar a questão e fazer algumas indicações para que, em essa medida se mantendo, a gente não perca a compra da agricultura familiar, que é obrigatória, por lei, na alimentação escolar, 30% do que é comprado para a alimentação escolar. Deve ser da agricultura familiar. Fala, Ribas. Não, é 30%, é 100%. É 100%, é isso aí. Então, mas a lei, a lei exige que pelo menos 30%, e hoje a gente sabe que isso está sendo ameaçado aqui no município. E também a oferta dos alimentos de base agroecológica para 280 mil crianças, mais ou menos, que são aquelas atendidas pelas entidades conveniadas. O convênio não exige que elas comprem desta forma, mas a lei exige. Então, nós vamos estar colocando isso para o secretário. A instrução normativa falhou nesse aspecto, ela teria que ter inserido, e nós vamos buscar que isso retome, e até a gente está fazendo uma articulação aqui com os vários agricultores familiares que já existem aqui no município, e também no nosso Cinturão Verde. A gente já fez alguns contatos para que a gente não perca a possibilidade da implementação dessa política, até porque, se realmente ela não acontecer, é um caso de Ministério Público. Isso, muito bom. Conte conosco. acho que é isso, para a gente não se prolongar, e acho que é só pedir para o Glenn rapidamente contar para vocês o que é o banquetaço, que é porque é a representação que a nossa querida Suzana também fez, porque a gente também faz parte desse movimento, que está lá. É só a apresentação do banquetaço. É, pode falar rapidinho, Glenn? Dividi um minuto, embora tenha estourado quatro. Bom dia, obrigado pela oportunidade de fala. O banquetaço, recapitulando algumas falas da mesa, surgiu na época da farinata, em 2017. Então, a sociedade civil se organizou, em torno dessa pauta, e, na verdade, teve uma repercussão midiática muito forte, o que contribuiu muito também para o fortalecimento desse movimento. O banquetaço trazia justamente a questão da possibilidade de usar aqueles alimentos que seriam destinados para fazer a farinata, que eram alimentos prestes a vencer e coisas do tipo, e que, na verdade, ainda estavam em condições de consumo, e que, portanto, era possível fazer uma alimentação de verdade, comida de verdade. Então, naquela ocasião, a gente conseguiu servir cerca de duas mil refeições na frente do Teatro Municipal aqui de São Paulo, e foi um evento muito simbólico, porque, logo naquele dia mesmo, o Dória já tinha dado um passo atrás nessa política, e também incentivou com que outros lugares onde esse tipo de política pública estava sendo implementada também fosse arquivado. Já tinha projeto de lei aqui da Célia Leão. Nós fomos para cima também e o Alckmin retirou. Sim. Em outros estados e também no Congresso Nacional também tinha uma política nacional que era baseada nessa lógica da farinata. Então, o banquetaço surge, então, como uma ferramenta de ação direta da sociedade civil para chamar atenção para questões urgentes da alimentação. Então, quando surgiu a farinata, foi um caso desse. Em São Paulo também a gente se mobilizou quando teve a queda do prédio ali do Largo do Arocho. fizemos uma brigada para ajudá-lo. No Largo do Paissandu. É. Nossa, é isso. Desculpa, no Largo do Paissandu. E também fizemos, no ano passado, a comemoração da aprovação da PINARA na comissão especial. Então, fizemos um evento lá na cidade de Goiás e, esse ano, fizemos uma movimentação nacional. 40 cidades. É, foram 40 cidades, cerca de 22 estados, 20 mil refeições servidas e tudo o alimento produzido a partir de alimentos in natura, agroecológicos, de doação das hortas. Então, foi uma mobilização muito forte. E, graças a isso, a gente acredita que também contribuiu para que o Concea fosse reinstaurado, mas a gente ainda tem a preocupação de que ele continue vivo, como diz essa faixa que está no fundo. a gente quer o Concea vivo, que é com participação e controle social. Então, não adianta a gente ter o Concea só formalmente instaurado, mas ele não funcionar com a participação nossa lá dentro. e é isso. Obrigado. Agora, eu vou passar para o nosso último palestrante aqui, depois a gente vai abrir para que vocês possam fazer perguntas, sugestões, e a gente tem algumas sugestões de encaminhamento dessa audiência pública que depois nós vamos socializar. eu acho que já em algumas falas daqui a gente já tirou outros encaminhamentos e a gente vai fazer depois uma ata dessa reunião para que a gente possa aproveitar todas as sugestões que foram trazidas para essa audiência. Quero passar, então, agora para o Edilmar Leão, que é encarregado do Setor de Agricultura Familiar da Conab. Muito obrigada pela sua presença. E mande um abraço para a nossa superintendente, a Renata. Boa tarde a todos. Presente ao evento, agradecer a casa em nome da deputada Márcia e a doutora Renata, a doutora Rúbia, agradeceu, mas futuramente ela vai estar presente. Então, eu trouxe uma apresentação que fala de números. Eu não gosto muito de falar de números porque os números de hoje são, amanhã já não são mais nada, mas vai trazer, vai resolver resgatar um pouco do que foi o PAA, do que é, do que será. Então, é uma política pública criada em 2003, que em São Paulo ela chegou... Quem vai passar? Em São Paulo ela chegou a... Aqui vai falar a lei, não vou falar da lei, mas qualquer coisa a gente vai deixar disponível essa apresentação. vocês podem acessar, mas é a lei que dá suporte ao PAA. E aqui, o modelo da concepção do PAA. Primeiro, eu nem me apresentei para algumas pessoas que não me conhecem. Meu nome é Dilma Leão, eu sou encarregado do PAA, na realidade, das políticas públicas que envolvem muito mais do que o PAA, porque temos a cesta básica, temos a formação de estoque, temos distribuição de alimentos, até mesmo em caso de catástrofe, e sou técnico em agropecuária, formado em gestão de logística, estou na Conab há quatro anos, e já venho de... trabalhei três anos na Secretaria de Agricultura de Suzano, e era exatamente... estava do outro lado, eu recebia alimento do PAA, então, eu tenho as duas, eu tanto conheço o recebimento como a entrega. Então, aqui, está tudo, está o básico, qual era o problema, qual foi o objetivo, qual o modo de interação e o resultado. Então, sabemos que tinha os agricultores que precisavam vender a preço justo, tinha o pessoal da assistência que precisava receber. Então, foi criado com isso, incentivar a agricultura familiar, promover acesso à alimentação, e promover o abastecimento. E aí, gera o quê? Gera tudo isso, aplicação correta, concentração de crédito na agricultura familiar, doação de alimento para quem precisa, e a formação de um estoque estratégico. Quais são os resultados? Acesso, acesso aos alimentos, regulação desses alimentos, aumento do acesso ao alimento, e também a gerência no atendimento. Então, isso é o básico do PAA, atender as duas pontas. Para quem conhece o Nivaldo, que era o gerente da Conab até um tempo atrás, ele falava que é o único programa, e vocês podem até tentar fazer essa conta, que transforma um real em três ou mais. Mas como? Porque eu compro do agricultor familiar, pago um real, entrego para assistência de graça, de graça em termos, porque é o dinheiro do repasse. mas a pessoa não vai pagar aquele um real, então já seria dois, porque ela deixou de pagar um real. Vai circular dentro da cidade, ou seja, então vai gerar emprego, vai gerar impostos, então ganha todo mundo. Ganha o agricultor, ganha assistência e ganha a própria comunidade com geração de emprego e a própria prefeitura com geração de renda. E aqui temos as modalidades. Eu falo PA, as pessoas têm feito muita confusão, porque tem o PA institucional, que não tem nada a ver com a Conab, mas é PA também, que é aquele que é a compra institucional, ou seja, compra por exército, marinha, aeronáutica, todas as instituições, presídio. É um bom programa? É um bom programa, mas atende qual lado? Um lado só. Ele só atende as instituições públicas. Ou seja, eu vou atender ao pessoal que necessita dos alimentos, que o governo tem um dinheiro lá disponível e eles vão aplicar na compra. Tudo bem, os produtores vão entregar, é bom, mas não atende o lado social. Ou seja, a insegurança alimentar continua. Então, e outra, é qualquer produto? Quem vende sabe. Não, a exigência é muito grande. Produtos que nem são produzidos no Estado, digamos, de São Paulo, produtos que eles querem, que estão na lista que vêm de fora, então, fica difícil até para o produtor rural, agricultor familiar. E o outro PA, executado por os Estados e municípios, que é o PA municipal. Atende até um pouco dos dois lados, porque o Estado compra para atender as creches, para atender as escolas. E o PA executado pela Conab, que é o PA que a gente chama DS, doação simultânea, que é o que faz as duas pontas, compra do agricultor e entrega para as entidades. Compra com doação simultânea. Então, dentro do PA, tem mais os programas da aquisição de alimentos, de sementes, que abriu até agora em São Paulo. No Brasil inteiro, para vocês terem uma ideia, foi aberto cinco milhões. São Paulo, podem acreditar, não apareceu uma cooperativa ou uma associação para entregar sementes, que produza semente, por quê? Porque tem que ser semente crioula, tem que ser semente não transgênica. E é muito difícil, porque hoje a maioria do pessoal está na mão das empresas que controlam a semente. Então, no Brasil inteiro, cinco milhões, talvez pegue alguma coisa, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, pegue isso aí. E é a mesma coisa, essas sementes vão ser distribuídas para quem? Distribuídas de preferência o semiárido, o Nordeste, para pessoas que mais necessitam de plantar aquelas agroecológicas, trabalham com orgânico, que usam semente não transgênica. Aquisição, formação de estoque. A formação de estoque também tivemos, esse ano, para você ter a ideia, o orçamento, a redução do orçamento, tivemos um milhão. Deu para atender dez associações em torno de 100 mil reais. cada uma. Então, o governo empresta um dinheiro, aí já é diferente, o governo empresta um dinheiro, você vai pagar com um ano, com 3% de juros. E aí, depois de um ano, se você pode ser negociado, está sendo negociado esse ano, da pessoa entregar com alimentos, fazer, transformar ela em entrega de alimentos para as entidades também. um milhão para São Paulo e São Paulo. O orçamento é no Ministério da Cidade agora, a gente era MDS e MDA. Então, o acesso é feito através das associações e cooperativas. Muitas pessoas, às vezes, ligam para a gente, reclamam, mas a Conab não atende diretamente o produtor. Eu dou assistência, qualquer produtor que me ligar sabe disso, eu atendo, faço tudo para estar presente, visitei todo o estado de São Paulo já, mas o programa é feito diretamente com a associação e a cooperativa, não diretamente com o produtor. O documento básico, a famosa DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf. Limite. Aqui que começa a redução. Tínhamos, até 2016, 2 milhões por associações ou cooperativas. Então, cada associação ou cooperativa podia acessar até 2 milhões. Hoje, nós estamos trabalhando, para ser mais exato, de 2017 a 2018, 320 mil, no máximo, a associação pode fazer um projeto. Ou seja, de 2 milhões, baixou para 320. Só que, posso falar para vocês, desses 320, não teve uma associação, uma cooperativa que acessou. O máximo que nós tivemos foi projeto de 200 mil reais. Por quê? Porque foi criado um ranqueamento, até mesmo por causa da redução do orçamento. Então, se criou um ranqueamento. Dentro desse ranqueamento, quais são as prioridades? Projeto com mulheres, projetos de quilombola, projetos de assentamento, projetos de orgânico. Então, aí criou, aí o pessoal, muita região, fala, minha região acessava 5 milhões, chegou para acessar, teve região que chegou a acessar, e não pegamos nada. Mas aí, dentro do ranqueamento, a gente não pode fazer nada. Esse ranqueamento foi criado em Brasília. Quando se lança no sistema, ele vai analisar todos esses detalhes. Até em 2016, que trabalhamos em 2017, para vocês terem uma ideia, 10 associações, tivemos, acho que 86, 10 associações, as primeiras 10 associações, orgânicas. As orgânicas que pegaram. Por quê? Porque a orgânica saía com 10 pontos na frente. Agora, em 2018, tivemos 3, 5 entre os primeiros, 5 colocados. O limite é 8 mil reais por produtor, o limite continua, bem pouco, no mínimo, hoje teria que ser 12 mil reais para dar 1 mil reais por mês. Aqui é a região de São Paulo, então tivemos atendimento de 2009, isso em 10 anos, 2009 a 2018, 171 municípios acessaram o programa. Tivemos 438 organizações, cooperativas, associações ou cooperativas, e atendemos 30.203 agricultores com DAP. Desses, 56 agricultores familiares, ou seja, a maior parte do programa é para agricultura familiar. 41 assentados e 3%, o que a gente chama de PCT. Porque PCT seria o quê? Povos, comunidades tradicionais, que hoje também é uma, que tem mais acesso por causa do ranqueamento. Aqui você pode ver a curva, chegamos no auge ali, em 2014, e agora a redução. Pode passar. Aqui, a participação dos municípios. A gente pode ver de 2009 até 2018, promissão, Itapeva e Mirantes, os primeiros. E no final lá, Venceslau, Mirandópolis e Itararé. Então, as regiões que mais acessaram o programa. Podemos ver lá, promissão, no total, em 10 anos, 27 milhões. Mas, se você olhar, em 2009, eles começaram com 1,4 milhão, chegou aqui, no auge, em 2014, 5,6 milhões. Quanto está hoje? 450 não atendia uma cooperativa, uma associação. Isso na redução do orçamento. Pode passar. Aqui, a mesma coisa, a desentrega, os tipos de produtos, 152 produtos, a 2.198 entidades. A maioria, 54% hortifruti. Tivemos o produto banana, alface, tomate, abóbora e raiz e mandioca. A mesma coisa, se a gente analisar a tabela, você pode ver que em 2009 era uma coisa, chegamos no auge em 2012, 2014, e agora, quase nada. 95% de redução. Isso também não foi de ontem para cá. Seja bem claro isso. A partir de 2015, 50%, 2016 mais 50, 50 e hoje, 95%. Pode passar. Aqui os recursos para São Paulo. A gente pode ver, 2019, 2019, valor, 32 milhões, chegamos no auge, em 2014, quase 96 milhões. Chegamos ao auge, com 8.440 produtores, com 350 projetos. E agora, 2018, quantos temos para trabalhar? 3.800.000. Isso, porque São Paulo, para São Paulo, isso 95% está baixo. Se a gente fosse estabelecer aquele valor de 2 milhões, São Paulo hoje necessitaria, no mínimo, de uns 150 milhões. 150 milhões. Mas, como reduziu para 300 mil por proposta, então, hoje, São Paulo precisa de 35 milhões. A gente vê 3.800. Você vê, mais de 90% de redução. Pode passar. E aqui, os pontos fortes do PA. Garantia de renda do produtor, fluxo de caixa, estímulo ao cooperativismo e associação, que a gente sabe que estourou na época de 2014, 2015, e agora, o que aconteceu? Muitas fechando as portas, associações e cooperativas, porque não tem nem como pagar o contador, porque não tem mais a venda e nem tem mais a entrega. Sustentação de preço, porque os preços da tabela da Conab é feita em cima do mercado, preço de mercado, qualquer pessoa pode ter acesso à tabela, ele vai ver que é preço de venda de SEASA, preço de mercado. redução da ação de atravessadores, manutenção da família no campo e treinamento para acesso a outras políticas públicas. Ao contrário da compra institucional e do PNAE, que são boas, mas os produtos são pré-determinados, então, eles querem comprar isso, o PA Conab não, o produtor chega lá e fala, eu tenho isso para vender, eu produzo isso, aí em cima do que ele produz, faz o projeto para fazer a entrega. Maior investimento na propriedade, que aí entrou, edital do BNDES, microbracia, que fazia o outro lado, a outra parte. A Conab entrava com a compra e eles entravam com equipamento para fazer o meio de campo. E esse impacto na economia local, todos sabem, vocês vão ver alguns trabalhos aqui. Desenvolvimento do sistema, hoje é um sistema, acesso ao sistema, coloca a proposta lá, faz o ranqueamento, a pessoa é classificada, aí começa a trabalhar. Cabela de preço baseada no mercado, temos as visitas técnicas orientativas, de seis em seis meses eu tenho que visitar no mínimo 10% de todos os projetos aprovados, já cheguei a rodar São Paulo inteiro, todas as cidades, fiscalização regular, temos a nossa própria fiscalização, a própria Conab faz a fiscalização e também acionada pelo Ministério Público, Polícia Federal é feita. Auditoria, temos CGU e TCU, até é uma das cobranças do CGU que entra o Conceia, entra o Conceia, o Conceão, todos os conselhos, porque nós temos que ter na prestação de conta assinatura, se não tiver assinatura do conselho, está no regimento, ou seja, se acabasse o conselho, provavelmente já ia decretar, daí a gente não teria um conselho para testar. E o técnico, a gente usa também as duas pontas, usa o conselho e usa a parte técnica, o técnico que está lá no campo que analisa os produtos que é plantado, o que foi entregue e passa para a gente fazer a prestação de conta, o pagamento. Auditoria, já falei, e o incentivo à produção orgânica. Quando eu passo a ter dez projetos em primeiro lugar, que sejam orgânicos e agroecológicos, então, isso me dá mais um impulso, então, impulsionou mais o pessoal do orgânico a fazer projetos, a tentar. Pode passar? E qual o impacto do programa? Muito grande na agricultura familiar, a gente sabe disso. Teve gente que chegou para mim no interior e falou chorando. Eu não tinha uma bicicleta com o programa, hoje eu tenho minha casa aqui reformada, eu comprei meu carrinho. E isso ele viu desmoronado de 2014 para cá, porque ele fez um planejamento de, estou melhorando, vou investir na minha casa, vou investir no meu carro. De repente, 2015 para cá, não acessou o programa, ficou na mão do atravessador, quando vende. Segurança alimentar, porque o pessoal do fundo municipal, da assistência, estava recebendo constantemente os alimentos, e no desenvolvimento dos municípios, porque o dinheiro gira ali, faz a economia do município crescer. Aqui algumas avaliações, temos trabalhos feitos pelo IPEA, que mostra os indicadores do programa, são trabalhos que estão, todos podem ter acesso, que vai mostrar isso, e que concluiu que o PAA pode ser considerado um programa estruturante, tendo o potencial de gerar impactos positivos sobre a sustentabilidade da cadeia agroalimentar e promover o desenvolvimento rural inclusivo. Então, um programa desse é de primeiro mundo. Pode passar. Aqui do IEA, são dois trabalhos, de janeiro, fevereiro de 2014, e março e abril de 2002, que também fala disso aí, do impacto do programa. E aqui como reflexão final, o PAA é uma ferramenta importante, no município de Angatuba, que foi um dos trabalhos, e no outro, no município de Campina de Monte Alegre, ou qualquer região que você visita, que você passar, que você fala PAA, me conta a história do PAA até 2014, e me conta a história do PAA hoje, você vai ver a diferença. e observou também que uma melhora significativa na renda das famílias dos agricultores, sendo que, em algum caso, os recursos, coriundo do PAA, assumiu função prioritária na manutenção das famílias. A família deixou o campo lá e veio para a cidade, porque não tinha como plantar, muitas. Pode passar. Aqui a gente vê os desafios da manutenção do programa. Começou lá, está vendo? 120 milhões ou mais, 130 milhões é a demanda. Ela foi, baixou, e também desconto com relação às cooperativas. Você viu que elas foram, isso indica o quê? Que elas foram fechadas. Eu tinha 358 cooperativas, eu estou acessando com 250, mais de 100 foram fechadas. Pode passar. Então, quem se envolve nesse programa para conseguir alavancar esse orçamento? Produtores, poder público, que é o que nós estamos fazendo aqui, organizações beneficiárias e pessoal da assistência técnica. Esses são os atores que têm que se mobilizar para que possa gerar mais recursos. Pode passar. Qual seria o futuro do PA? Transformar o programa em uma política de comercialização prevista, porque, por incrível que pareça, não é lei, não tem lei definitiva. Então, está refém. Hoje tem dinheiro, amanhã pode não ter, agora, se fosse lei, não, aí era diferente, aí vai ter dinheiro todo ano. Isso depende de quem? Do Ministério da Cidadania e da Agricultura e Pecuária, do MAPO. Pode passar. E é isso. Então, o que a gente fala para o pessoal? Está na mão de quem, principalmente? Os senhores deputados federais. Sabemos que São Paulo tem quantos deputados federais? Estou em 70? 70 deputados. Vamos fazer uma conta básica. Se cada deputado investisse 500 mil reais, nós teríamos quanto? 70? 35 milhões. Quanto que São Paulo precisa hoje? Vamos esquecer 120? Mas hoje, para atender naquele limite lá de 300 mil, para me atender às 300 cooperativas, 35 milhões. Não dá 500 mil para cada deputado. Então, a pressão é essa. É os deputados para que eles possam, pelo menos, através de emendas parlamentares. ou que seja feita uma política, uma lei, de que possa passar a ser política pública em lei. É isso? Muito obrigado pela sua disposição. Devido ao adentado da hora, eu vou abrir imediatamente para que as pessoas possam falar e agradecer ao Edilmar e dizer que eu acho que o PA tem que ser uma política de Estado. Então, a gente tem que criar uma lei federal transformando o programa em uma política de Estado. Mas acho que, nesse momento de dificuldade, a gente pode, sim, pensar em articular emendas parlamentares até que a gente tenha uma lei federal. Então, o primeiro foi o assessor da Marina Helou. Eu não sei quem é que vai pegar as inscrições. É o Carlos? por favor. Você e depois aí o Alberto vai anotando. Tem um microfone ali com o Alberto, por favor, dirija-se aqui. É, eu vi. O Wellington, o João Carlos, a Ana, que me puseram o seu nome de Luciana, que também é bonito, não é, Ana? A Ana é bonita, a Luciana é bonita. Deputado, obrigado pela oportunidade, já desde uma primeira reunião preparatória para esse lançamento. Eu sou o Carlos, assessor parlamentar do gabinete da deputada Marina Helou, na área de meio ambiente. E a gente, como já tinha, vocês já citaram aqui, eu só queria reforçar a extrema importância da integração entre as frentes parlamentares, de a gente atuar de forma complementar. E estamos aí em processo de formalização da Frente Parlamentar Ambientalista, cuja temática ou enfoque maior é em relação à água e saneamento aqui no Estado de São Paulo, o que poderá trazer aí um reforço à produção agrícola, agroecológica, em que a gente tem aí também um processo de discussão bastante aprofundado no sentido de garantir as condições de equilíbrio ambiental necessárias para o desenvolvimento das atividades humanas e, principalmente, nas atividades sustentáveis ou exercidas e implementadas em bases sustentáveis. Então, a nossa fala aqui, a nossa intenção é manter essa disposição de integrar e articular todas as frentes que têm esse viés da sustentabilidade, em que a gente possa atuar de forma complementar e subsidiando uma à outra com as informações e com as articulações que a gente for conseguindo fazer em relação ao funcionamento e também à participação das entidades, organizações e movimentos sociais. Então, essa era a nossa fala e agradecendo aqui mais uma vez a oportunidade. A gente vai se articulando juntos, está bom? Muito bom. Wellington. Alberto, eu não sei se você viu, aqui também tiveram outras pessoas que levantaram as mãos aqui. Eu vi o Otávio da Aftesp. Boa tarde, companheiros e companheiras. Agradecer muito à Marcia Lia pelo convite, da importância dessa frente, do relançamento, muito importante, cumprimentar toda a mesa e demais companheiros aqui. Eu queria falar três coisas, eu acho que dá ênfase a três coisas importantes aqui que foram faladas na mesa, mas que eu vou destacar. Primeiro, nós estamos vivendo um momento de conjuntura sombria no Brasil, de retrocessos, desmonte de tudo, o Estado, a Constituição de 88, acho que essa é a questão mais central que o governo federal está fazendo, desconstituir a Constituição cidadã de 88. Acho que essa questão é a garantia de todas as políticas públicas, os direitos dos trabalhadores da sociedade brasileira. É um momento muito sombrio do Brasil. Portanto, acho que é importante ter uma frente com essa agregação da questão da regularização fundiária, da reforma agrária, da agricultura familiar, meio ambiente, acho que é muito importante e muito oportuno. Eu queria dizer o seguinte, que o cenário no Brasil do campo é muito complicado, a ocupação das monoculturas é muito forte. Aqui em São Paulo, tem estudo do professor Ariovaldo, um belino de Oliveira da USP, muito importante, no livro que ele fala da mundialização da agricultura, que o Estado de São Paulo é o Estado que mais, onde a monocultura foi ocupando espaço, e a agricultura familiar foram saindo do campo, ou seja, a monocultura foi tomando espaço de produtos da agricultura familiar, de gêneros de alimentismo, como feijão, como arroz, a mandioca e outros produtos. Acho que é um estudo muito importante. Então, a gente vê um avanço muito grande da monocultura e aí ele faz toda uma questão de que o agronegócio, com toda a propaganda dele, não é tudo isso que eles vendem, que é o maior, que gera divisa, tem questionamento, acho que pode a gente aprofundar esse debate. Mas dizer o seguinte, também no Brasil e em São Paulo, os órgãos federais que trabalham com as políticas públicas do campo, como o INCRA, a CONAB, enfim, o MDA, o antigo MDA, estão todos esvaziados. Acho que é uma questão muito importante, portanto, as políticas públicas também, já foi revelada aqui pela CONAB. Então, é um verdadeiro retrocesso, um conjunto de desmontes dos órgãos e das políticas públicas. E, por último, dizer o seguinte, eu acho que nos resta é resistir, é fazer a resistência a tudo isso. Eu acho que a resistência é criar, construir uma agenda comum dos movimentos sociais do campo, dos atores, dos parlamentares, como é que é a questão aqui da Marcia Lia, que está à frente disso, e outros deputados, federais, inclusive. Então, eu acho que tem que construir uma agenda comum de grandes debates no Estado de São Paulo, talvez por macro-regiões, por cidade-pólos, para discutir esse conjunto de temas da regularização fundiária, do ordenamento fundiário, da reforma agrária, da agricultura familiar e da questão da comercialização dos produtos, da agricultura familiar. Então, eu acho que com esses debates a gente consegue se reconectar com os trabalhadores do campo, assentados, e outros agricultores familiares e outros tradicionais, para que a gente possa, com essa agenda comum, a gente consiga resistir e fortalecer a luta no campo tão necessário agora para que a gente possa enfrentar essa conjuntura sombria. Estamos vivendo retrocessos, mas também vamos viver um cenário de miséria, de miserabilidade, como disse o Marcelo aqui, de pobreza. Então, vocês vão ver o cenário e nós vamos ter que, ir para cima, para organizar o povo e a gente poder resistir e defender os trabalhadores do campo. Obrigado. Obrigada, Wellington. João Carlos. Enquanto o João Carlos se dirige aqui, para já ir dando um retorno, nós temos, Wellington e demais pessoas, algumas sugestões de encaminhamento, uma delas, que foi construída coletivamente, é a questão de propostas de seminários temáticos regionais. na região de Duartina, ali próximo de Bauru, a ideia é discutir psicultura em tanque escavado e agricultura familiar, discutir na região de Araraquara segurança alimentar, na região do Vale do Ribeira, povos tradicionais, em outras regiões, discutir cadeia produtiva e comercialização da agricultura, extensão rural e apoio técnico, em Campinas, Mogi das Cruzes, na região do Vale do Ribeira e outras regiões que, eventualmente, possam ter interesse de a gente fazer esse debate. Acho que lá na região de Ubatuba, Caragatatuba, aquela região, também é possível de a gente fazer, ali no litoral, alguma discussão. Enfim, acho que a gente começa a construir possibilidades de a gente interiorizar esse debate, porque, nesse momento de dificuldade financeira, as pessoas têm muita dificuldade para se locomover para o centro, aqui para São Paulo. Então, a gente vai fazer o inverso. Nós vamos para as regiões fazer os debates e aí chamando, que é uma ideia muito legal da Vera, que é chamando aí os conselhos regionais, os conselhos, para que eles possam participar desse debate. Então, obrigada pela contribuição e agora eu passo para o João Carlos. Boa tarde, companheiros e companheiras. É uma satisfação muito grande participar de um debate como esse aqui e num momento tão difícil como disse aqui o Hélio. Vou apelhar a todos os companheiros, a companheira da mesa, em nome da deputada Marcela, e um abraço especial à Vera e ao Marcelo, tivemos o prazer de trabalhar junto, nem só em várias administrações municipais, mas principalmente aqui em São Paulo. E acho importante o que está acontecendo aqui. Às vezes, a gente precisa tomar um empurrão, um esfregão e cair para dar uma acordada. Eu acho que a conjuntura está nos levando a unificar. Isso é importante pelas falas todas que foram aqui abordadas. Essa questão da segurança alimentar não é um trabalho, não é fácil mesmo de fazer, nunca foi. Aliás, para nós, tudo nunca foi fácil, tudo muito difícil. Então, a gente começa a falar aqui e começa a ver os companheiros de cabelo branco, mas você tinha cabelo preto, pois é, mas já faz algum tempinho. Outros sem cabelos. E aí, é assim mesmo, a nossa luta é muito difícil. A Vera lembrava, como é que nasceu o Conceia? Aí, se você puxar um pouquinho mais para trás, você vai ter que resgatar Josué de Castro. Leu Geografia da Fome. Começava a pensar, caramba, em 1940, esses companheiros já falavam essas coisas. E nós fomos crescendo nessa caminhada, todos nós. E aí é importante o passo que foi dado no governo de administração popular, principalmente Lula e Dilma. mas tem que resgatar um pouquinho. O governo da Luiz Irlandina, aqui em São Paulo, de administração petista aqui, foi onde nasceu o grupo de trabalho. Pouco Cavera lembrou. Esse grupo de trabalho não foi um negócio fácil de fazer. Até um seminário realizado aqui, a Fome e o Desafio dos Anos 90, nós conseguimos trazer, inclusive, representantes internacionais, para debater a questão da fome. Porque no governo nosso aqui no Brasil, não tinha fome. Não existia fome do povo brasileiro. Nós é que inventamos essa questão de fome. E começamos a bater, de repente, perceberam, porque tem fome. E, mais difícil ainda, quando o Collor ganha a eleição, o Lula monta o grupo de trabalho, o governo paralelo, o Instituto, e hoje, o Instituto da Cidadania, e lá fortalece esse grupo, que já ficou com o Betinho, com o Dom Mauro Morelli, e que esse grupo de trabalho que tinha sido criado naquele seminário, a Fome e o Desafio dos Anos 90. E, dali, nasce o programa de governo do Lula 89, que foi um pouco isso que todo mundo já refletiu aqui. Então, vem uma caminhada de muito tempo. A primeira conferência, lembrou bem, foi em 1994. no governo Itamar Franco. Mas a proposta foi apresentada ao governo Collor. O Lula levou a proposta de criar o Conselho para o Collor. O Collor não deu muita atenção, passou no governo Itamar Franco, o Lula levou, ele aceitou, e aconteceu a primeira conferência. Aí, concluindo, o governo Fernando Henrique assumiu, e nós não conseguimos fazer mais nenhuma conferência. A segunda aconteceu em 2004, no governo Lula. Então, veja como uma coisa, realmente é muito difícil. Então, nós não podemos desanimar, e eu acho que a criação da frente parlamentar aqui é um passo importante e que nós temos que fortalecer. Finalizando, dizer que o companheiro está em Brasília, e ele está em uma expectativa muito grande, de forma que ele pode contribuir com esse trabalho que vocês estão fazendo aqui. dias atrás, eu participei aqui nessa mesma sala de uma reunião importante também, e debati a questão do Conselho. Então, o resgate do Conselho pode ser um grande passo na direção de que a gente pode contribuir muito com isso, como disse o companheiro, o deputado federal, Alexandre Padilha, está à disposição de contribuir muito, e o Márcia, com esse trabalho aqui. Ana. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Ana Paté, sou indígena do povo Xoclém e sou assessora parlamentar da Isa Pena, aqui na casa, e venho aqui para dar uma sugestão, dizer que estamos à disposição também. Sou de Santa Catarina, mas atualmente estou morando aqui, e fiz parte do Conselho lá em Santa Catarina. E lá teve uma ideia muito boa da participação dos povos indígenas e quilombolas nos conselhos, no Conselho e em outros conselhos afim deliberativos, para a gente pensar junto a soberania alimentar desses povos indígenas e comunidades tradicionais, que é muito importante a gente poder saber, poder entender o que esses povos indígenas querem comer, o que eles querem em suas casas, o que eles querem em suas mesas, por exemplo, sendo que os indígenas aqui do Estado, os guaranis, plantam o milho crioulo e não tem como oferecer à comunidade, à sociedade, essa comida, e ter que ficar comendo uma comida industrializada, que é mandada para as escolas, pensar junto nessa soberania alimentar das escolas indígenas também, pensar nessa comida de verdade para eles. Então, a gente está à disposição a pensar junto, criar junto isso e trazer essa sociedade também para estar participando desses conselhos para falar sobre sua soberania alimentar. Obrigada. É só lembrar que os povos indígenas e quilombolas, eles estão incluídos, eles têm que ter participação em todos os conselhos, faz parte da lei. Infelizmente, em São Paulo, aqui no município, nesse momento, a gente não tem representação, já tivemos, nesse novo pleno, não temos. Dá para pensar como sociedade civil e chamar... mas eles podem participar, eles não podem, eles não estarem como conselheiros, mas eles têm direito de estar lá e ter voz. Lá eles tinham cadeira? Sim, tinha, mas não foi ocupada. Não foi ocupada. Não só tinham, como tem ainda. Ainda tem, tem que ocupar. Bom, primeiramente, para analisar a Marcia ali, diante dela, a mesa e todos os parlamentares dessa frente. Peço licença à minha presidente do Comuzã e vou falar agora como conselheiro estadual de segurança alimentar. Primeiramente, eu quero trazer a Marcia e a todos os parlamentares que o conselho estadual está de acordo com essa frente, está alinhado. Vamos trabalhar junto incondicionalmente em todas as questões que vocês estiverem levantando e discutindo. Também peço licença para comunicar que não iremos só trabalhar com essa frente, mas com todas as outras frentes que entenderem a segurança alimentar e nutricional e a importância do nosso agricultor, principalmente os familiares, que são responsáveis por 60% do abastecimento da alimentação da nossa nação brasileira e são desvalorizadas. Então, todas as frentes que tiverem com esse contexto, nós estaremos trabalhando junto, como é o caso do agronegócio também, que estaremos também trabalhando com eles. Então, trago aqui essa mensagem para vocês, sou responsável pela capital, estou aqui na capital. Todas as falas do companheiro Marcelo, a Vera, o Leão, são as nossas falas, inclusive do Hernani, que representa o sindicato, são todos companheiros de trabalho em busca dessa ideologia que é a segurança alimentar e nutricional do nosso estado de São Paulo. Então, agradeço. Muito obrigada. Conte conosco, sempre. Pode falar, Verinha. Só lembrando que o Conselho Estadual tem uma reunião convocada para amanhã, às 14 horas, lá na sede da Unesp, na Praça da Sé. Então, estão todos convidados. 108. 108, isso mesmo. Praça da Sé é 108. E lembrando que as reuniões dos conselhos são abertas. E as do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional acontecem toda terceira, quinta-feira do mês. Não está acontecendo hoje porque estamos aqui. Dia 29, teremos a nossa reunião da Comissão Regional, aqui da capital. Estaremos convidando os órgãos municipais responsáveis pela alimentação escolar, principalmente dessa mudança desse contexto alimentar, para a gente estar discutindo. Se a Frente se interessar, podemos fazer essa discussão numa sala aqui e a Frente também ajudar nessa convocação da nossa reunião e discutirmos junto essa barbaridade que está acontecendo. Está bom? Muito obrigada, Cláudio. Seja muito bem-vindo. Eu acho que você tem muito a contribuir conosco, especialmente na luta que o Conselho Estadual tem para a gente aumentar a quantidade de recursos para a agricultura e para os agricultores familiares. Então, muito obrigada pela sua presença e pela sua contribuição. Bom dia, boa tarde. Eu não sei se estou sem horário aqui. Para nós é bom dia ainda, porque nós não começamos. Exato. Saudar toda a mesa. Eu falo aqui em nome dos trabalhadores da Fundação Instituto de Terra do Estado de São Paulo. Dizer que, deputada, a gente vive uma situação muito engraçada, porque, para o governo estadual, nós somos vermelhos, somos radicais e esquerda. E, quando nós tivemos o governo Lula e Dilma, a gente era encarado como amarelo, tucano. Então, a gente vive uma contradição em termos... Uma crise de identidade. Mas, assim, nós temos muita contribuição a dar à questão da reforma agrária. Inclusive, recentemente, a gente produziu um documento, é da Fundação Itesp, que temos a Fundação Itesp, que queremos. Então, é onde a gente vai procurar dialogar um pouco com a sociedade sobre essa questão da reforma agrária. Lá, há um consenso de que reforma agrária, para nós, nós defendemos de forma intransigente. Aí começam as divergências a partir daí. O Delvec colocou aí a questão da titulação, que é uma coisa que está no debate. Nós já estartamos esse debate internamente, em que pese eles não queiram fazer. Estão vendendo essa ilusão para a sociedade, que é, tipo, pegue o seu lote e vende no mercado de terras. Essa é uma ideia muito perigosa, acaba com todo o processo da reforma agrária. Tem a questão também importante, que é o estoque de terras. Houve o julgamento do 14º e 15º perímetro Teodoro Sampaio, e foi considerado terras públicas devolutas, portanto, griladas. Claro que lá tem muitas terras que já foram feitos assentamentos, mas tem um monte de estoque de terras para se discutir. O que eles estão querendo é alterar a lei dos 15 módulos para dar terra para fazendeiro de forma indiscriminada. Aliás, aqui na fala do companheiro da Conab aqui, a gente viu a questão das cooperativas. O que não foi falado foi a criminalização das políticas públicas, estartada pelos procuradores federais, inoculados pelo vírus do lavajatismo, que começou a perseguir técnicos, perseguir cooperativas, perseguir uma série de... Eu nunca vi acontecer isso, por exemplo, no Banco do Brasil, onde fazendeiro toma crédito e não paga. Mas esse pouquinho de dinheiro que a cooperativa recebe, que o técnico faz o projeto, então, isso há uma... Eles olham com uma lente, com uma lupa gigantesca. Então, essa é uma questão que a gente está querendo discutir muito. A gente deve participar junto com o movimento dia 19 de junho, lá em Teodoro Sampaio, fomos convidados já. A gente quer muito dialogar com os movimentos sociais, e a gente acredita, nós tivemos um governo, 13 anos de governo progressivo, acho que poderia avançar em muitas coisas que ficaram patinando, infelizmente. Está aí a lei do PAA, que poderia ter virado uma política de Estado e acabou, ficou patinando em um monte de coisas. O Hélito está aqui, a gente é um crítico do Hélito, lá no assentamento, lá em Tremembé, por exemplo, tinha lá uma indústria de processamento, e que acabou empatando para uma série de burocracias, picuinhas, que acabaram não fazendo avançar na gestão do governo Dilma e Lula. Ok, obrigada. Ribas. Bom dia. Só quero fazer uma reflexão e um convite. Frente parlamentares, precisa se unir meio ambiente, agricultura, todas elas que trabalham em conjunto, para trabalhar para a melhoria da produção e da qualidade de vida do agricultor. Por quê? O meio ambiente discute que não pode plantar na área onde defende o meio ambiente. mas o cara que defende, ele tem que ir comer o que o agricultor planta onde ele proíbe. Então, por que não sentar e começar a trabalhar em conjunto? Porque o Leão acabou de mostrar aqui que quando se defende ambiente, água, como todos falaram, porque quem protege a nascente é o pequeno agricultor, quem protege a água é o agricultor. Não são os defendores ambientais, como nós participamos do comitê de bacia, que muitos rios, são contaminados pelos próprios defensores ambientais de televisão, não o agricultor. Então, é sentar essas frentes parlamentares e trabalhar em conjunto. Isso é uma reflexão. Nós estamos propondo isso pelo Conselho Ibiúno e pelo Conselho Osasco. Eu aprendi muito com o Marcelo nessa questão e hoje nós estamos na luta. Então, eu tenho conversado muito com o Leão para nos orientar como chamar o pequeno agricultor, que é ele que abastece. Nós temos 12.196.000 habitantes na capital. Outro dia eu perguntei quantos têm para produzir? O cara falou que tem 300. 300 pessoas produzem para 12 milhões? Não. Muito bom. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Paulo de Tarso, eu sou da Coordenação Estadual do Setor de Segurança Alimentar Nacional do Partido dos Trabalhadores. Eu vou sobre breve na fala, mas queria colocar, agradecer à Márcia, agradecer à mesa, a todo mundo aqui, um evento importante como esse, mas colocar para frente como proposta de reflexão de pauta, como a frente tem eixos amplos, são quatro eixos grandiosos, e a gente falou de política pública, de programa, de terra, mas eu acho que ainda faltou alguma coisa relacionada à construção do Estado de São Paulo de novos arranjos produtivos, locais, novas organizações regionais que possam afetar não só quem produz, mas também facilitar o processo logístico e de abastecimento, e também queria colocar aqui para frente uma provocação nesse cenário sombrio que vivemos, como que nós podemos, então, nos manifestar em relação à privatização da CEA-GESP. Quando o governo federal repassa o controle para o governo do Estado, e nós temos isso em curso, não só do processo de privatização, mas também de uma mudança de endereço, que não sabemos muito bem para onde, quem vai, e quais os interesses vão estar colocados nesse sentido, e que não sabemos sequer se esses interesses vão ajudar-nos, a gente na segurança alimentar, na reforma agrária, na questão na logística e na questão do abastecimento. Essa é a contribuição. Muito obrigada. Muito obrigada. O penúltimo é o Hernanes e depois a Bárbara. Aí acaba. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço à deputada Márcia Lia pelo convite mais uma vez e por essa audiência maravilhosa que eu estou aprendendo muito com vocês. Eu só queria falar duas coisas. Primeiro que o Brasil tem uma política extremamente ignorante e extremamente errada quando ele favorece ao agronegócio, ao transgênico e manda bilhões de dólares para fora do Brasil enriquecendo essas multinacionais. Segundo lugar, se tivéssemos um governo um pouco mais nacionalista e que fizesse um trabalho para promover a agricultura orgânica, o Brasil poderia ser o país abastecedor do nosso planeta. Porque nós temos terra, nós temos água. O que a gente não tem é política pública para isso. Em terceiro lugar, eu quero falar para vocês que a agricultura orgânica, ela produz, além de alimentos sem veneno, ela produz água. Água. Água que a gente precisa para beber e para viver. Então, onde você tem a agricultura orgânica funcionando, que é uma filosofia de vida, é quase que uma ciência, você consegue produzir água. Isso todo mundo fala que está acabando a água, está faltando água, está escasseando a água. No planeta Terra, a agricultura orgânica consegue fazer surgir água da terra. Então, se tivéssemos um povo um pouco mais consciente e cobrando exatamente o que o governo faça, o certo, não o prejudicial para o nosso país, como políticas públicas para o planeta e para a supremacia do povo brasileiro, porque o Brasil é um país maravilhoso, gente, o Brasil é muito melhor que Estados Unidos, que Alemanha, que França, qualquer um deles. Nós somos muito melhores e temos também um povo muito mais inteligente. O que a gente falta é só engajamento político. Então, eu digo para vocês, e outra coisa também que eu queria falar, o governo do Estado de São Paulo deixe de receber milhões de reais fazendo isenção para as grandes multinacionais que vendem o agrotóxico. E aí ele fala que não tem dinheiro para pagar o funcionário. Mas por que ele não para de dar dinheiro para essas multinacionais que remetem para os seus países de origem e começa a cobrar o imposto, o ICMS, desse produto que só prejudica ao planeta, à terra, à produção de alimentos, às abelhas e a tudo mais? É uma pergunta que o nosso governador deveria responder. É isso. Obrigado. Muito obrigada, Hernani. Eu vou tentar ser breve, mas eu, ultimamente, nesse mês, estive em um seminário sobre a habitação rural, do programa de habitação rural. E ele estava dentro do Ministério das Cidades. Então, quando ele fala da articulação, eu acho que a moradia para o campo fortalecer esses programas, eles entraram na lógica, o programa de habitação rural entrou na mesma lógica de habitação urbana. Não funcionou. Foi superincrível. Então, acho que fortalecer também lá em Brasília, talvez, como é que faz essa permanência dentro de um programa de habitação, além de todas as conexões de política pública. Eu pensei, não só, acho que sem perder o foco, da produção e abastecimento, mas fortalecer o camponês na terra. Não sei como, mas é só que me veio essa lembrança desse programa. Já tinha acabado a inscrição, mas o padre Severino entrou com o recurso. E a gente acatou. Eu quero aproveitar, enquanto o padre Severino se dirige aqui à mesa, para fazer alguns encaminhamentos que foram combinados nas reuniões preparatórias dessa audiência pública, que é a realização de uma feira, uma exposição da agricultura familiar aqui na Assembleia Legislativa, no hall monumental ou no antigo restaurante. Nós vamos encaminhar essa deliberação do grupo que organizou o trabalho para que a gente possa fazer uma demonstração na casa, chamando a imprensa, chamando várias pessoas. Outra coisa é a gente vai tentar criar a possibilidade de realizar um censo da agricultura familiar e reforma agrária no estado de São Paulo. Outra questão, uma ferramenta georreferencial que garanta a interface das temáticas da frente. Nós temos aí instrumentos para tentar ver se a gente consegue fazer isso. Outra coisa, utilizar os canais de mídia alternativa para divulgação de conteúdo e de bandeiras do movimento. A gente está construindo isso com o pessoal do setorial de meio ambiente. E também disponibilizar, parece que já tem uma conversa com linha direta para a gente poder usar o rádio web do PT. Decentralização e territorialização como estratégia de atuação da frente parlamentar e seus grupos de trabalho. Os seminários temáticos, que eu já falei sobre eles. Construção de um projeto de lei estadual nos módulos do PPA, do governo federal. E também conversar com os nossos deputados federais para que a gente possa tentar fazer com que o PA se transforme em uma lei federal. Acho que é importantíssimo isso. Lutar muito pela volta de recursos por PAA. Retorno dos financiamentos às cooperativas através do convênio do Microbacias, que foi uma das questões combinadas aqui, conversadas. Escoamento de produção em um modelo que pudesse substituir o SEASA e também fomentar a questão da reforma agrária nas terras da União e do Estado. Dentre outras, sugestões que foram feitas, o Antônio fez algumas sugestões, o Zezinho, o próprio Delvec, acho que a gente tem muito a contribuir. O CONSEA fez várias sugestões importantes aqui de como é que a gente pode mobilizar os conselhos. A Ellen já anotou tudo e, nas próximas reuniões, para a gente organizar esses encaminhamentos que a gente tirou, ela está pedindo para que quem não assinou a lista ainda, assine, por favor, a lista de presença, coloque lá o contato para que a gente possa convidar para as próximas reuniões do grupo. Então, Padre Severino faz a fala dele e eu agradeço a todos e a gente encerra a nossa audiência pública de relançamento da Frente Parlamentar. Padre Severino. Boa tarde para todos e todas. Boa tarde. Meio agradecer, assim. Eu fui, assim, provocado várias vezes, mas ele agora, com essa história que falou por último, da importância da agricultura orgânica. Nós estamos, lá no nosso assentamento onde trabalhamos, no assentamento da reunidas, nós temos um grupo de famílias, um grupo pequeno, que já está há cinco anos, fizeram a transição e hoje produz orgânico. E temos um projeto de economia solidária que eles produzem e já tem a venda direta para os agricultores que estão inscritos, através de cesta. Mas é incrível como nós não temos o município que se interessou de comprar. e para pôr lá tinha que jogar o orgânico junto com o lixo de veneno que eles vendem lá. Então, nós não perdemos lá na roça, mas não vendem. Quem vai produzir orgânico e vai jogar junto com o lixo de veneno lá na feira, não vai. E como não tem outra alternativa, perde lá na roça. Entendeu? Então, lá no assentamento reunidas, em promissão. Então, assim, é muito triste a gente ver. Eu conversava com um companheiro aqui que é da fundação que, em 1987, 88, 89, nasceu, então, a fundação Campo Cidade. E nós começamos a trabalhar exatamente com o orgânico, com esse projeto que hoje nós temos em promissão. Nós começamos com 40, sexta, depois foi para 250, na região de Santo Domitila, na região de Pirituba, em São Paulo, na época era seminarista, depois fomos para mais de 2.000, sexta, virou a associação, virou a fundação, a Irundina ganhou o governo, aí virou o sacolão e virou o que... O que acontece? A sociedade tem que ser conscientizada de comer comida decente, comida limpa, e não porcaria, entendeu? Mas as pessoas gostam de comer porcaria. Mas deixa para lá, só porque a sua provocação foi boa. Eu queria entregar para a deputada o nosso livro de Conflitos no Campo, ano 2018. A CPT lança todo ano este livro, onde está relatado os conflitos no campo, registrado, direitinho, dado científico, e é usado no mundo inteiro. Então, eu queria deixar com a deputada um, para ela ter aqui na mão dela. É triste se ver assim, que, num país com a dimensão nossa, com tanta terra improdutiva, com tantas terras devolutas, que já foi falado aqui, nós tenhamos pessoas assassinadas porque estão lutando por um pedaço de terra. Ameaçadas. Que o governo mande matar os sem terra. Nós temos um governo que manda matar, literalmente. Ele manda matar. Está registrado num livro aí. Gente que foi assassinada por agentes do governo. Que manda matar indígena. Que manda matar quilombola. Pessoal do fundo de pastos. Enfim. É uma tristeza. Mas, eu queria provocar aqui. Aqui o grupo que formou. Primeiro, assim, nós precisaríamos que esse material, a ata do que foi falado aqui hoje, as propostas que estão aprovadas, fosse encaminhado para cada um de nós lá na base, para a gente ter na mão para as nossas reuniões lá. A gente cuida disso. Isso. Fosse encaminhado nos e-mails. A outra situação, assim, nós temos no Estado de São Paulo e aí queríamos que os deputados fizessem uma ladainha. Sabe, a ladainha é aquela reza que a gente não acaba mais. Tira o couro do joelho. Uma ladainha aqui na Assembleia denunciando o Estado por omissão de cobrar as terras do Estado e da União que estão no Estado de São Paulo. Segundo a Feira ESP, nós temos 150 mil hectares de terra no Estado de São Paulo, que é bem penhora da União. E mais de um milhão de hectares de terra que são terras do Estado. nós temos comprovado com documento, com tudo, fizemos o processo de retomada dessas terras lá em Vutuporanga, só no município de Alvo de Florença para Vutuporanga, 28 mil hectares de terra. Fizemos a reivindicatória, entramos com o processo e parou. E aí por diante. É uma denuncia mesmo por omissão o Estado por que que a União não cobre as terras que são bem de penhoras, está lá aquele pessoal de Boné Verde lá, eles são de um acampamento que se chama Nelson Mandela. Terras que é bem de penhora da União. Terras que é desde 1979 até hoje o governo não executou. O fazendeiro, o usineiro continua plantando cana, arrendando. Gente, a lei diz que se ele arrendar, o valor do arrendamento tem que ser confiscado, não é isso que diz a lei? Não confisca um centavo. Um centavo. Está lá. Eles estão seis anos lá. Então, uma provocação, ó, pega esses dados e faz uma ladainha dia e noite entrar na justiça, denunciar o Estado por omissão, denunciar a União por omissão. Então, os caras roubaram os cofres públicos, são ladrões desses usineiros que roubaram porque foram lá e tiraram o dinheiro que é do povo, não pagaram, não devolveram, botaram aquelas terras com bem de penhora e agora eles, o que eles fazem? Eles ficam explorando a terra. Não pagam imposto, não pagam nada, com arrendamento, nem emprego estão gerando mais, a maioria falido, assim tem frigorífico que tem terra, na região de Iacanga, para o Estado inteiro ele tem terra, terra não falta, para sentar o Estado no Estado inteiro, falta é vergonha na cara dos governantes que vêm de cima e de baixo, que não são capazes de cumprir a lei, nós não estamos pedindo nada fora da lei, eles falam que tem para cumprir a lei, então, nós não estamos pedindo nada fora da lei, cumpra a lei, seus filhos de uma égua, que as coisas acontecem, obrigado. Obrigado, obrigado, padre Severino. Para a gente encerrar, eu quero agradecer a participação de todos e dizer para o padre Severino que a gente está retomando a discussão da regularização fundiária, nós sabemos disso que o padre fala, de fato, nós temos muita terra devoluta, muita terra que é do Estado, muita terra que é da União, muita terra que foi, inclusive, já decidido pela Justiça, que é terra do Estado, que é terra da União, e que o Estado e a União realmente não executam. Quando a gente tocou isso pelo NAY, e o Wellington vai se lembrar e algumas outras pessoas que participaram desse debate, nós identificamos que havia muita possibilidade de a gente trabalhar esse tema. E aí, óbvio que a Procuradoria do Estado botou, melou, outros órgãos melaram, e a gente acabou tendo uma certa dificuldade para retomar esse debate. Nós vamos retomar, já temos até um grupo que está sendo reorganizado para a gente discutir a questão das terras do Estado de São Paulo. Outra questão que a Helen me faz lembrar é essa questão que o senhor levanta, que é a questão das mortes que estão sendo, a cada dia a mais, intensificadas. Com a liberação das armas? Com a liberação das armas, mas o decreto parece que já foi revogado, parece que a Justiça já determinou que o decreto é incondicional. Pelo menos eu li alguma coisa rapidamente nas redes sociais ontem, não tive tempo de me aprofundar. Mas, enfim, nós estamos, Padre Severino, começando um debate aqui na casa, vai ter uma reunião, acho que é semana que vem, uma reunião de semana que vem para a gente retomar a discussão do Observatório de Direitos Humanos da casa, e aí a gente vai procurar vocês lá, porque essa questão tem que ser discutida com o Pastoral da Terra, sim, porque é um debate extremamente grave que nós estamos vivendo e que nós temos que enfrentar. Então, a Ellen vai colocar isso como sendo um dos pontos de pauta da primeira reunião organizativa do Observatório de Direitos Humanos aqui da Assembleia, que não é de um deputado, que não é de dois deputados, mas é de vários partidos que têm interesse na discussão, o PSOL, o PT, a Rede, o PC do BEI, outros deputados progressistas que querem fazer esse debate da questão do Observatório de Direitos Humanos. Então, nós vamos retomar esse debate, acho que a semana que vem tem uma reunião já, e aí a Ellen pode depois conversar um pouco mais com o senhor sobre isso. Então, agradecer a todos e a todas os resistentes que ficaram até às 25 para as duas aqui, agradecer a todos vocês, dizer que nós temos todo o interesse em retomar a nossa frente para que ela possa construir, de fato, políticas fortes no Estado de São Paulo, na questão da agricultura familiar, da segurança alimentar, da reforma agrária e também da regularização fundiária. Muito obrigada a todos, uma boa tarde, um bom almoço e que Deus nos acompanhe. Valeu. Obrigada.